Bom dia a todas e todos. Às 10 horas e 29 minutos, damos início à audiência pública da Comissão de Educação com o tema A carência de profissionais de educação, as convocações de aprovados e a realização de novos concursos no âmbito da Secretaria de Estado de Educação e da Fundação FAETEC. Iniciamos essa audiência pública com a presença também do deputado Valdeque Carneiro, membro da Comissão de Educação e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Já temos aqui presente também o representante da Fundação de Amparo à Escola Técnica do Rio de Janeiro, a FAETEC, o vice-presidente de Educação, o vice-presidente de Ensino, o senhor Carlos Wilson, José Wilson, desculpa, é novo, estamos com uma nova gestão na FAETEC, o atual presidente da FAETEC, inclusive, esteve aqui conosco justificando que não poderia ficar presente nessa audiência, que estaria na próxima e que estaria aqui representado pela equipe técnica da FAETEC, que está aqui conosco, temos aqui também presente representantes dos concursados da Secretaria de Estado de Educação, temos a confirmação da Secretaria de Estado de Educação, mas pelo que a gente está vendo ainda não chegou, e das entidades representativas também da FAETEC. Então, nós vamos dar início, eu vou passar a palavra para o deputado Valdeque Carneiro, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, fazer uma observação inicial. Bem, muito bom dia a todas as pessoas presentes aqui no auditório e também que nos acompanham pelo modo remoto. Essa é uma audiência pública muito importante, por algumas razões, em primeiro lugar, porque trata de uma pauta que nós consideramos, tanto na Comissão de Educação, quanto na Comissão de Ciência e Tecnologia, muito central, que é a convocação dos professores e professoras, professoras da educação, aprovados em concurso público, que se submeteram ao crivo do concurso. Flávio e eu somos também professores de redes públicas, no nosso caso, da Rede Pública Federal, Flávio é da Fiocruz, eu sou da Universidade Federal Fluminense. Nós sabemos o que significa se submeter a um concurso público, ser aprovado e aguardar com ansiedade a convocação para reorganizar as nossas vidas profissionais, pessoais, familiares, com tudo como isso repercute nas nossas vidas cotidianas. Ao mesmo tempo, nós estamos lidando, no caso dos concursados da FAETEC, com uma nova gestão. Aqui está presente o professor José Wilson, vice-presidente de Ensino, e o novo presidente Iranil do campus, que foi deputado conosco aqui na Assembleia Legislativa, na legislatura passada. E é importante para nós entendermos, do ponto de vista da nova gestão da FAETEC, como que eles percebem, viu, professor José Wilson, esse tema específico da chamada de professores concursados e aprovados para a rede FAETEC. Estamos aguardando a presença da representação da Seduc, nós temos travado sucessivos diálogos com a Seduc em relação a essa porta dos concursos, não apenas em função da importância da chamada dos concursados, como também pelo fato de que a própria Seduc reconhece carência no seu efetivo docente, tanto é assim que adota, Flávio, mecanismos paliativos para suprir essas carências, como, por exemplo, o pagamento das chamadas GLPs, as gratificações por lotação provisória, como a contratação de profissionais por tempo determinado, o que revela de maneira cabal, cabal, a necessidade de contratação de professores por tempo indeterminado, concursados, como é o caso de vocês que estão aqui e de outros que não estão, mas que também têm a mesma expectativa e os mesmos direitos que vocês. Ao mesmo tempo, é bom lembrar, e já vou concluir, que, embora nós estejamos vivendo em um contexto difícil de restrições impostas pelo chamado regime de recuperação fiscal, por um lado, pela própria legislação que foi votada aqui na Assembleia e que disciplina a entrada do Rio de Janeiro no regime de recuperação fiscal, há várias brechas e há várias nuances que permitem a contratação de professores, mesmo sob o regime de recuperação fiscal, desde que haja comprovada situação de vacância por aposentadoria, por falecimento, por exoneração. A própria legislação prevê este tipo de ressalva. E mais ainda, e com essa frase concluo, mais ainda porque o Rio de Janeiro ainda está, Flávio, numa situação de limbo em relação ao regime de recuperação fiscal. Tanto é assim que estamos ainda em fase de negociação com o Ministério da Economia, porque um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ofereceu críticas ao plano apresentado pelo Rio de Janeiro para ingressar no regime. Então, neste momento, nós estamos, nós saímos do primeiro ciclo do regime e, tecnicamente, formalmente, ainda nem entramos nessa segunda fase. Então, por todas essas razões, eu acho que essa audiência é muito importante e é uma oportunidade de dialogar com os gestores, tanto da Faietec como da Seduc, na expectativa de que a representação da Seduc compareça, para ver qual é o encaminhamento objetivo que se pode dar a essa pauta. Saibam que nós estamos acompanhando de perto. Hoje recebi, e ao longo da semana recebi, várias mensagens de concursandos, concursandas, enfim. É normal, podem nos acionar a qualquer momento. Esse é o nosso trabalho e, dentro do que cabe, a Comissão de Educação e a Comissão de Ciência e Tecnologia, saibam que nós estamos alinhados com essa luta, que é uma luta não pessoal de vocês apenas, não meramente individual, mas é uma luta em defesa da educação pública do Rio de Janeiro, que precisa de vocês, profissionais da educação, aprovados e concursados, portanto, por mérito, para ingressar na carreira docente no Rio de Janeiro. Vamos em frente. Obrigado, deputado Valdé Carneiro. Primeiro, eu quero também começar destacando a importância da convocação desses concursados. Um momentinho. Eu quero começar destacando a importância da convocação desses concursados, porque, como o deputado Valdé que falou, nós também somos professores, também nos submetemos a concursos públicos, também enfrentamos todas essas questões que, muitas vezes, um profissional aprovado num concurso público tem que enfrentar, especialmente numa situação peculiar, como é que o Estado do Rio de Janeiro tem enfrentado, de estar submetido a um regime de recuperação fiscal já há alguns anos. Mas, eu quero destacar que, quando a gente está falando do direito individual desses concursados, nós estamos falando deles para, na verdade, falar de um direito coletivo, que é um direito básico e prioritário na Constituição brasileira, que é um direito centrado, inclusive, para crianças e adolescentes, que é o direito à educação, também de jovens e adultos, mas que, centralmente, é ofertado para crianças e adolescentes. O que está acontecendo no Estado do Rio de Janeiro é muito preocupante. A nossa equipe, a equipe técnica da Comissão de Educação, eu tenho visitado dezenas de unidades escolares, desde o ano passado a gente já visitou centenas de unidades escolares, e tanto na Secretaria de Educação quanto na Faietec, a gente tem encontrado situações que são muito preocupantes. Por exemplo, na Secretaria de Estado de Educação, a gente tem uma carência hoje que ultrapassa os 6 mil profissionais de educação. A gente está aguardando uma resposta formal da Secretaria. A última conversa que eu tive com o secretário, ele me falou em 7.900 profissionais de educação de carência. Isso significa que a gente tem uma rede que está sendo composta por hora extra. Os profissionais que já estão vinculados aumentam a sua carga horária para sanar essas carências. Só que as carências são tão grandes que, mesmo assim, a Secretaria de Educação não está conseguindo dar conta. Então, a gente tem hoje cerca de 10% das turmas sem professor, sem pelo menos um professor. Na verdade, a gente tem, segundo dados que a própria Seduc nos passou e que a gente tem confirmado na visita às escolas, a gente tem cerca de 10% das turmas ainda sem professor. O que significa que, em média, como a gente tem cerca de 10, 11 disciplinas, que, em média, cada turma não tem alguma disciplina. Essa semana, nós visitamos, por exemplo, o Colégio Estadual Davi Capistrano, colégio onde eu dei aula. Nós temos lá turmas que estão, desde o início do ano, sem matemática. Como que a gente pode achar normal que, em uma escola pública, depois de dois anos de pandemia, onde boa parte dos estudantes não tiveram condições de ter atividades remotas a contento para dar continuidade ao seu processo de ensino-aprendizagem, a gente está no terceiro mês letivo do ano e um aluno não tem aula de matemática, ou de química, ou de biologia, ou de história, como a gente tem encontrado diferentes realidades em diferentes realidades educacionais. Isso é uma situação de emergência. Isso é uma situação incabível. A gente não pode nunca permitir que os nossos alunos fiquem sem uma disciplina ao longo do ano letivo. Mas, na crise que a gente enfrenta, quando nossos estudantes ficaram praticamente dois anos sem conseguir ter acesso ao processo de ensino-aprendizagem, ao desenvolvimento, aos conteúdos, isso é absolutamente criminoso. A palavra que me vem à cabeça é essa. É um crime contra a nossa juventude. É um crime contra o nosso presente, contra o nosso futuro. Isso é gravíssimo. E a gente está vivenciando isso na Secretaria de Estado de Educação, que é a nossa secretaria de portas abertas. É aquela que tem a obrigação de garantir que não vai ter criança, adolescente, jovem ou adulto que queira estudar e que não tenha uma vaga para estudar, para fazer seu ensino médio, para fazer o seu segundo segmento de ensino fundamental, para fazer a educação de jovens e adultos. E, quando a gente olha para a Faietec, que é uma instituição que tem um outro perfil, um outro papel, a gente também tem encontrado situações muito preocupantes. A Faietec é a nossa instituição que tem a tarefa de organizar a educação técnica e tecnológica no Estado, de garantir formação profissional, que tem, então, uma conexão direta com o nosso desenvolvimento econômico, com a formação da nossa força de trabalho qualificada, que incide diretamente, inclusive, em questões como o nível de remuneração da força de trabalho do Estado, porque, quanto mais qualificação profissional a gente consegue promover, maior a possibilidade da gente aumentar a média das remunerações do nosso Estado. E a gente está preocupado, porque, o que nos parece, a Faietec tem vivenciado um processo de redimensionamento muito vinculado também à falta de profissionais. A gente, por exemplo, a nossa equipe tem visitado unidades, a gente vai ter uma audiência depois exclusiva sobre a Faietec, onde eu vou apresentar esses números de forma mais detalhada, mas a gente, nas últimas semanas, com a ciência da presidência da Faietec, visitou 11 escolas técnicas. E a realidade do que a gente viu nas escolas é que, por exemplo, nós temos uma redução drástica no número de alunos. As escolas estão oferecendo menos vagas, porque tem menos professores, porque estão, com isso, abrindo menos turmas. Cito o caso, por exemplo, do Henrique Laje, colégio que fica também no município de Niterói, que atende a todo o leste fluminense, que chegou, num passado recente, a ter 5 mil estudantes matriculados, e, atualmente, tem cerca de 800. É um redimensionamento da nossa educação profissional, é um redimensionamento do papel da Faietec na oferta de educação profissional, especialmente da técnica de nível médio, mas não só, que nos impacta e que nos preocupa. A educação profissional continua sendo central no nosso país. É uma ilusão achar que toda a população vai cursar o ensino superior, por um lado, porque não temos vaga, por outro, porque nem todos querem. E não é necessário que todos consigam. É fundamental que todos concluam, pelo menos, a educação básica, e que tenham acesso a uma formação para ter um emprego digno e qualificado. A gente luta para que toda a população tenha acesso a isso. O ensino superior é uma opção, que no Brasil ainda é uma opção restrita, mas é uma opção, que a gente quer também que todos que queiram cursar o ensino superior tenham esse acesso. Mas, agora, o que não dá é para não ter nem a escola técnica, nem o ensino superior, nem nada. Então, nos preocupa, cito esse exemplo do Henrique Lages, também posso citar da Eti Maria de Mercedes, que já chegou a ter 1.050 estudantes, atualmente, tem cerca de 388, como exemplos bastante concretos do que é uma desidratação, do que é um redimensionamento da nossa rede de educação profissional. A gente sabe que o Rio de Janeiro enfrenta um momento de dificuldades, mas eu quero já, na minha primeira fala, enfrentar alguns debates que a gente vai ter que enfrentar ao longo dessa audiência pública. O regime de recuperação fiscal não impede convocação de concursados. nunca impediu, ele cria restrições. Na primeira fase do regime de recuperação fiscal, a restrição era só pode convocar se houver vacância. Só pode convocar novos concursados se houver vacância. O que é a vacância? É o profissional que se aposentou, que se exonerou ou que morreu. A gente tem uma média de mil vacâncias por ano na Secretaria de Estado de Educação. E a gente, nos últimos anos, não convocou nem de perto esse número. O novo regime de recuperação fiscal, ele estabelece qual restrição. Ele não tem, na lei, a referência à vacância como procedimento automático de convocação, mas ele tem, na lei, a previsão de que o Estado pactue aquilo que vai promover em termos de convocação de concursados e outras medidas que aumentem os gastos com o servidor público. E foi incluído na legislação que aprovou a entrada no plano de recuperação fiscal a excepcionalidade para a convocação de concursados na área de educação e foi incluído no documento encaminhado pelo governo do Estado para o governo federal a convocação de profissionais de educação tanto na Secretaria de Educação onde o quantitativo definido é de 600 quanto na FAETEC. Então, eu quero registrar aqui já que já estão presentes aqui os representantes da Secretaria de Estado de Educação estão acompanhando a nossa sala online é de que a nossa avaliação a avaliação da Comissão de Educação da LERJ é de que a gente não pode mais postergar essas convocações. É que a gente tem condições que a gente tem condições legais orçamentárias econômicas de fazer essas convocações. Eu tenho conversado com diferentes setores de governo não só com essas secretarias e eles me falam é possível é possível eu tenho vivenciado eu sou vice-presidente da Comissão de Servidores e a gente tem lutado também para que várias áreas sejam convocadas mas não é possível que a Polícia Militar convoque que a Polícia Civil convoque que o DGASE que também é vinculado à Educação convoque que a FAETEC e a SEDUC tenham mais dificuldades de convocar. Eu quero falar para os secretários quero falar para o presidente quero falar para todas as equipes técnicas vamos fazer um movimento em conjunto vamos lá na Casa Civil vamos lá na Secretaria de Fazenda agora não dá para outras áreas convocarem e a gente não convocar então eu vou repetir aqui o que eu falei no início da minha intervenção sobre a situação da rede eu acho que a SEDUC hoje vai poder passar dados mais recentes mas a gente continua visitando escolas então além desses dados que a SEDUC nos passa a gente visita em loco e vê a situação eu cito o exemplo da escola onde eu dei aula no estado enquanto eu fui professor concursado do estado que é o colégio estadual Davi Capistrano visitei o Davi Capistrano e tem lá turmas que até hoje não tiveram uma aula de matemática nesse ano letivo a gente tem vários exemplos que eu vou passar para a SEDUC desses exemplos que a gente tem visitado na nossa opinião é inadmissível em qualquer momento que turmas fiquem sem aula de nenhuma disciplina no estágio atual que a gente está já no terceiro mês isso é fruto de carências que estão sendo tapadas com GLP e aí está faltando professor aparentemente até através da GLP para garantir o conjunto das turmas com professores então lá no Davi Capistrano a gente teve isso turmas que até agora não tiveram um professor de matemática depois de ficarem dois anos na pandemia e portanto nesse momento que eu considero como educador como alguém que estuda educação que se dedica à educação essa é a maior crise da história da educação brasileira e se a gente não pensar mecanismos de enfrentá-la e coisas básicas como não faltar a professora é fundamental a gente vai ver essa crise se aprofundar e essa crise muitas vezes ela se aprofunda de uma forma invisível com alunos não tendo acesso a conhecimento se formando de forma precária e depois tendo dificuldade para ingressar no mundo do trabalho tendo dificuldades para exercer a cidadania porque não conseguem dominar aspectos da sua formação que deveriam ter sido garantidos através da educação básica isso é cruel e isso nos coloca nessa crise permanente de violência de empobrecimento da população que tem marcado a história recente do estado do Rio de Janeiro então a nossa cobrança tanto a Seduc quanto a Faetec é quais são os atuais déficits a gente já solicitou por exemplo para a Seduc em março a atualização dessas informações ainda não recebeu hoje pela manhã o secretário falou comigo em 7.900 professores faltantes e qual é a previsão de cobertura dessas carências através da convocação de concursos públicos esse é o primeiro ponto e o segundo ponto qual é a avaliação do impacto que essas carências já estão tendo nas redes eu estou trazendo aqui exemplos por exemplo um curso de enfermagem tradicional na da Maria Mercedes que está sem oferecer vagas o técnico de enfermagem é hoje a principal e mais numerosa força de trabalho que existe na saúde é a mais numerosa força de trabalho que tem a gente tem um curso técnico tradicional e que deixa de oferecer vagas porque não tem professor olha a gravidade da gente não formar força de trabalho qualificada especialmente para aquele que só consegue ter acesso através da escola pública a gente negar essa possibilidade e na Seduc dei esse exemplo do colégio Davi Capistano poderia dar vários outros aqui ao longo da audiência é bom caminhar por escrito para Seduc para que essas respostas pontuais sejam dadas mas a gente quer a resposta ao problema estruturante não podemos continuar tendo alunos sem disciplinas e no caso da Faitec não podemos continuar vendo algumas das nossas unidades diminuírem a sua oferta de vagas porque a gente acredita no papel da Faitec a gente sabe da sua importância estratégica e a gente entende que ela não pode se enfraquecer ela não pode ser desidratada ela não pode ser redimensionada para baixo pelo contrário a gente quer que a Faitec se fortaleça então a gente entende que a convocação desses concursados é a parte central da disputa que a gente tem que travar no nosso estado e no nosso país para garantir o direito à educação então agradeço a presença de todas e todos agradeço aqui a presença da Faitec que está com boa parte da sua equipe técnica aqui o presidente da Faitec recém nomeado esteve aqui conosco justificou que não poderia participar da audiência mas a equipe está aqui agradeço a presença também dos representantes da Secretaria de Educação do Ministério Público do Fórum Estadual de Educação dois sindicatos aqui presentes e vamos dar início a nossa audiência pública para que a gente saia daqui com o entendimento se necessário for vamos unir forças para que as convocações saiam do papel para que a educação também seja colocada como uma prioridade na pauta do governo porque a gente está vendo várias convocações a gente está vendo várias melhorias para várias carreiras inclusive que a gente também defende mas não dá para uns receberem mais que os outros não dá para a educação ser tratada como patinho feio como primo pobre que não vai receber que não vai ter os mesmos direitos das outras áreas porque a educação é um direito fundamental que a gente vai continuar lutando para que seja prioridade aqui no estado do Rio de Janeiro então eu inicio então aqui a nossa audiência passando a palavra para o vice-presidente educacional da Faietec José Wilson para que possa se manifestar sobre esse que é o tema aqui da nossa audiência pública bom dia José Wilson obrigado pela presença bom dia deputado só para explicar a dinâmica a gente vai passar a palavra para vocês vocês vão fazer uma fala inicial vamos passar também para a secretaria de estado de educação aí vão falar os convidados os sindicatos a comissão de concursados o fórum estadual de educação o ministério público a defensoria aí no final a palavra volta para a gente para vocês para os deputados para que a gente finalize a audiência a pensão dos possíveis encaminhamentos tá bom como é a primeira audiência aqui que é né que participa explicar para poder saber que vai ter aí um outro momento de fala bom dia deputado Serafini bom dia deputado Valdeck bom dia a todos é a todos que estão em casa todos que estão aqui eu antes de começar eu queria dizer que assim como vocês também sou professor fui professor durante 10 anos da Seduc depois fui professor passei no concurso para a Fai Tech sou servidor da Fai Tech estudei minha vida toda em escola pública faculdade pública graduação mestrado doutorado já se fala no microfone não desculpa então aqueles que me formaram também são servidores públicos então é quando quando o assunto é convocação de servidores para que a gente possa ocupar o espaço na educação que que é necessário para que o serviço de educação seja entregue à população de forma qualificada a Fai Tech engrossa esse couro também porque a Fai Tech precisa tanto de convocar concursados quanto os concursados precisam trabalhar na Fai Tech então eu acho que há essa sinergia aí nos desejos já para abrir minha fala sobre a questão das convocações a Fai Tech conseguiu convocar 209 concursados em 2021 do concurso que ocorreu em 2019 então teve convocação ano passado na Fai Tech e esse ano a gente conseguiu convocar a gente vai convocar acredito que já já ainda nesse final de primeiro semestre mais 48 concursados que foram aprovados no concurso de 2019 mas a nossa carência realmente é maior do que essa a gente tem um estudo de carência com números até 2030 do que a gente vai precisar de concursar é num estudo que nós fizemos de 2021 a 2030 só com aposentadoria sem que que nenhum dos nossos servidores averbe tempo novo de serviço só com o tempo de serviço que ele já tem nós vamos diminuir de 4.527 para 2.890 servidores na rede então o que a gente imagina deputado é conseguir fazer um plano de concursos e convocações de concursos liberação de vagas que essas mesmo com o regime de recuperação fiscal a gente consegue a gente pode fazer porque é por vacância esse redimensionamento que o senhor cita ele vem esses números são em função da pandemia a faetec é grande e heterogênea eu não sei se todos que estão aqui conhecem de fato o perfil da faetec né a faetec ela tem desde a creche educação infantil educação inclusiva até a pós-graduação então quando a gente generaliza a gente fala de números da faetec número de professores de concursados de convocados de aluno é a gente precisa talvez nessa nessa audiência pública é para a faetec seja mais fácil da gente explicar toda essa heterogeneidade quando a gente fala dos números da faetec professor pode repetir aquela projeção que o senhor citou agora até 2030 por favor então só com apenas com aposentadorias a gente imagina que a faetec chegue em 2030 eu estou com óculos aqui né e sofrendo alguns aqui me conheceram sem usar óculos né mas hoje não dá mais em 2021 né 4.527 em 2030 2.890 então esse é o é o tamanho da projeção que a gente tem isso para aposentadorias a gente não está considerando aqui pedido de exoneração a gente não está considerando é falecimento então a faetec é muito importante essa audiência para a faetec é muito importante que todos estejamos focados com isso para que a gente consiga manter é e até ampliar a quantidade de servidores na faetec e a gente conta com as comissões para isso também obrigado a gente já encaminhou para a faetec um pedido desses números dessas carências e essa projeção também é importante porque como a gente está no regime de recuperação fiscal tem que ser pactuado algumas coisas então é muito importante que dentro do governo vocês cobrem essa realização desses concursos a gente vai trabalhar muito aqui na assembleia para que essas pactuações aconteçam na última rodada aconteceram então a gente hoje tem tanto na faetec quanto na seduc margem para convocações abaixo do que a gente considera necessário mas existem e a gente vai falar sobre isso aqui ao longo da audiência mas agora então eu agradeço a presença alguém da faetec quer complementar essa primeira intervenção não né e passo a palavra então para os representantes da secretaria de estado de educação o subsecretário de gestão administrativa o senhor Leonardo Moraes e a superintendente de gestão de pessoas a senhora Patrícia Reis bom dia obrigado pela presença Bom dia deputado é uma grande satisfação mais uma vez de a gente estar podendo participar dessa doença pública a gente está muito feliz do engajamento da presença do senhor trabalho que o senhor vem desenvolvendo junto com o secretário da UDEC e a gente vai procurar contribuir com todas as informações solicitadas e vai apresentar também um pouco o que está sendo bem fazendo está respondendo alguns dos questionamentos que eu vou ao teste temos hoje 7.806 7.806 vagas a ser entregida com relação a previsão de convocação que o senhor comentou nós tivemos a conversa com a comissária na última terça-feira até o carnaval e foi necessitado uma nota técnica para poder dar conseguimento com essas convocações essa nota técnica ela deve estar até amanhã no que eu estaria fazendo e aí a gente vai estar disponibilizando o senhor eu acho importante o parlamento estar junto também a preocupação tanto do senhor quanto do senhor também com o deputado da aldeia é uma preocupação nossa nós também queremos a convocação desses servidores já aprovados o concurso e a gestão do secretário e o próprio governador ela vem empresado pela pela proatividade pelo empenho junto aos servidores isso parte também pela convocação nós resolvemos a questão da progressão dos professores o quadramento de formação hoje a gente não tem mais nenhum partido auxílio de transporte da majoração e o próximo passo a gente tem certeza que a gente vai estar convocando esses aprovados até com os servidores nossos também acho que essa é a fala inicial como ouvir os demais representantes procurar contribuir aqui da melhor forma possível com relação ao subsecretário desculpe só desculpe interromper talvez seja isso que você fosse falar você tem números da expectativa dessa convocação que vocês estão solicitando nesse momento números subsecretário números e cronograma tem uma projeção de números e cronograma para a convocação o cronograma ele depende do curso do processo nós tivemos um processo que foi encaminhado a cabeça do ano passado solicitando a convocação de concursos dos concursos 13 e 14 que tiveram prazo sobre a cidade na Zão de Virginia nós temos hoje somando o quantitativo de candidatos em cadastro reserva desses dois concursos em torno de 12 mil candidatos o que significa que esses aprovados eles casam perfeitamente com a carência que a gente tem na rede de hoje tanto em termos de localização da carência e do candidato aprovado quanto em relação aos disciplinas mas a gente acredita que a gente consiga atender uma quantidade considerável em conversa com a Liliane da Comissão na última terça-feira ela pediu que nós apresentássemos tudo que nós conversamos que ficou a Lívia do Dalo com os argumentos as alegações da Secretaria de Educação quanto às vantagens de provimento efetivo dessa vacância porque a gente trabalha assim como foi dito utilizando como recursos para suprir carência de RP e contrato mas não significa que a gente trabalhe utilizando esses recursos exclusivamente para suprir a carência real aquela carência que decorre da vacância dos afastamentos definitivos grande parte das RP e dos contratos elas também servem para atender as carências que são temporárias especialmente aquelas decorrentes da 9140 que hoje a gente tem em torno de 5 mil GLPs só atendendo os afastamentos da lei 9140 então aí argumentando com a Comissar que a gente manifestou a preocupação inclusive e alegou a questão de que essa despesa ela já existe uma vez que tanto a GLP como o contrato elas utilizam por base o piso inicial do professor a 16 horas e para efeito inclusive da nossa previdência quando você convota um professor de concurso você fortalece a previdência do estado que a contribuição dele passa a ser para o Rio Previdência e não como no caso do contrato para a RGPS e no caso da GLP que nem tem contribuição preferencial então é uma vantagem na interpretação dessa previdência e a previdência de todos e se passa com votação para carros de problema efetivo para suprir de caráter e caráter definitivo essa vacância então nós elaboramos essa nota técnica vamos passar pelo nosso juízo hoje para dar uma última olhada a Liliane da Comissar pediu para que nós puséssemos no papel todas essas alegações todos os nossos números considerando as vacâncias surgidas na vigência do regime ou seja de 9 de setembro de 2017 para cá e aí esse quantitativo de 7.806 carência de vacância considerando aposentadoria de edições de falecimentos exonerações a pedido são vacâncias surgidas nesse período e passando pelo nosso juízo para a gente caminha para a Casa Civil para verificar quanto disso a Casa Civil poderá disponibilizar ou autorizar que essa verificação concorde lembrando que nós já temos um processo na Casa Civil hoje e é exatamente nesse processo que nós vamos acrescentar a nota técnica já que nós tivemos uma sinalização positiva para essas provocações na última terça-feira nós não vamos infinitar aquele quantitativo que nós aproveitamos ano passado nós vamos apresentar a nossa carência para verificar que a Casa Civil vai autorizar essa montaria com voto Superintendente Patrícia Ah sim é verdade para tentar se entretar um pouco e ser objetivo com relação ao questionamento do senhor o número que nós vamos que estamos solicitando é um número de 7.806 quanto ao cronograma na verdade a gente depende de outros casos então eu não tenho como me comprometer agora com o prazo com a data do senhor mas todos os passos do processo a gente vai estar compartilhando dividindo também o andamento para a comissão de educação da primeira legislativa eu queria perguntar subsecretária e superintendente hoje nós estamos praticamente fechando o mês de abril qual é o número de turmas ou disciplinas sem professor na rede estadual tem esse número? eu vou pedir para aqui a coordenadora do quadro de horários que é a Patrícia também Patrícia Soares ela está aqui participando e ela vai passar que ela está com isso aqui na frente dela então a gente tem 53 mil turmas mas quando a gente fala de 53 mil turmas a gente tem as turmas em itinerários também não turmas efetivas mas nesse número 16 mil apresenta algum tipo de carência seja ela real ou temporal considerando os itinerários formativos 16 mil é isso Patrícia? 16 mil algum tipo de carência? Isso algum tipo de carência e por que que não consegue suprir essas carências com a GLP? vocês estão disponibilizando e não estão e não há professores disponíveis para suprir? sim a gente já liberou a GLP ela está liberada desde o início do ano ela não fecha não se encerra e todo dia a gente tem solicitações a gente está sempre atento a isso mas existem situações que o professor a gente não tem o professor para trabalhar por causa de questão de horário ou da acumulação dele enfim mas a GLP ela está aberta até o final do ano e aonde não entra a GLP a gente entra com um contrato temporário está bem obrigado bom dia também Patrícia vocês querem complementar mais alguma coisa Secretaria de Estado de Educação assim também por satisfazer hoje nós temos 1.200 contratos temporários disponíveis então a Secretaria vem fazendo todo o esforço para cumprir a carência por meio de GLP mas também disponibilizando os contratos temporários Subsecretário antes de circular aqui a palavra sim sentimento que eu tenho falo assim de maneira muito franca é que a gente tinha tinha uma interlocução mais mais frequente com a Seduc o meu sentimento é que essa interlocução deu uma diminuída eu quero dizer o seguinte essas comissões aqui tanto a educação quanto a ciência e tecnologia estão à disposição para ajudar a Seduc a conseguir resolver essas contratações porque pelo número que a Patrícia não a Reis me fugiu sobre o nome a coordenadora de quadro Soares que a Patrícia Soares deu salvingão 53 mil turmas das quais 16 mil tem algum nível de carência alguma carência é quase um terço de turmas da rede estadual é quase um terço então assim eu queria dizer que nós estamos à disposição como é que a gente pode ajudar que esse procedimento vai para a Casa Civil de imediato a Seduc pede direto a Casa Civil qual é a rotina desse processo qual é a liturgia dessa solicitação da Seduc deixa eu só fazer uma observação em relação a esses números deputado Valdeck essas turmas 53 mil turmas e 16 mil turmas com algum tipo de carência não são turmas em 100% reais porque tem turmas de itinerário informativo que são turmas fictícias criadas para alocar disciplina exclusivamente disciplina de itinerário informativo a turma do aluno é outra turma mas a gente no Conexão Educação para a alocação de professor a gente cria uma turma fictícia para alocar disciplina do itinerário informativo então não essa turma muitas vezes ela não é uma turma real e esses 16 mil essas 16 mil turmas com algum tipo de carência vai na mesma linha essa turma pode ser dentro dessas 16 mil turmas pode ser que contenha muitas aí que sejam turmas fictícias de uma ou duas disciplinas do itinerário informativo mas Patrícia essas turmas desculpe essas turmas do chamado itinerário informativo do novo currículo elas integram o currículo agora portanto elas fazem parte da proposta curricular da CEDU o que muda é que a carência no caso se repete para as mesmas turmas porque uma turma fictícia é uma turma que atende ao itinerário informativo de uma outra turma então o que muda é que as carências continuam sendo 16 mil só que ao invés de atender um terço talvez corresponder a um terço talvez corresponda a um número até maior porque parte dessas 53 menor porque 53 mil turmas também incluem as turmas fictícias isso atinge um número menor de alunos a proporção das turmas é difícil fazer sem saber quantas são fictícias ou não mas atende um número impacta um número menor de alunos com mais carências ou seja tudo bem entendemos deputado vamos então dar sequência que a gente vai debatendo com o conjunto aqui dos nossos convidados eu acho que a gente já vai sair daqui com algumas tarefas eu vou ouvir aqui os representantes da sociedade depois eu vou querer passar rapidamente também para a defensoria ministério público porque eu acho que a gente tem que acionar todos os órgãos que defendem o direito à educação para destravar esse processo de acesso aos concursos então eu quero começar passando a palavra para o representante aqui do Sindicato Estadual de Profissionais de Educação a professora Elinita obrigado pela presença bem-vinda aqui a nova gestão do CEP aqui para participar das nossas audiências pode puxar o microfone não estica não sorte e sucesso a nova coordenação geral do CEP viu Elinita pode ser aqui bom dia pessoal primeiro a gente quer agradecer a comissão de educação que está sempre ao lado das nossas bandeiras da briga pela educação de qualidade e agradecer o convite e dizer que eu não estou aqui sozinha enquanto coordenação do CEP tem uma companheira que está online que é a Rosimar então assim que possível não sei como é que a gente vai fazer a transição para que a minha fala seja passada também para ela para que ela possa complementar não sei se todos sabem mas o Sindicato dos Profissionais de Educação ele tem uma direção composta de cinco coordenadores então nós selecionamos dois para estar aqui hoje contribuindo nessa audiência ou buscando informações nessa audiência bom então já apresentada eu queria iniciar minha fala dizendo que há mais de 20 anos a gente não consegue na rede estadual começar o ano letivo com o quadro completo de servidores a gente não nunca consegue começar o ano letivo com professores e funcionários com o quadro fechado na nossa rede isso é extremamente preocupante são 20 anos ou mais em que isso se repete além disso nós temos nós temos desde 2000 desde 1990 repetido no início de 2000 é uma prática na rede devido a carência de servidores carência de professores que seria colocar no histórico escolar a presença do SP que significava sem professor então os alunos ficavam sem professor e isso constava no histórico escolar desses alunos depois de muita briga junto a essa casa de denúncia de denúncias no MP a Seduc proibiu que se utilizasse o SP nos históricos e começou a aplicar provas trabalhos dirigidos mas sem suprir a dificuldade sem suprir a carência de profissionais então a gente vai ter essa grade essa ausência de professor sendo composta sendo substituída por um trabalho dirigido que lança uma nota no final do ano para que esse aluno seja aprovado resolve o problema burocrático não resolve o problema pedagógico educacional além disso a gente tem também surgindo no início de 2000 a figura do GLP que a princípio era apenas para as carências temporárias aquelas carências fruto da por exemplo do atestado médico da licença médica então o GLP vinha nesta mão que era para complementar essa carência temporária hoje o GLP não é mais isso já virou uma forma de trabalho dentro da rede já virou uma forma de trabalho aonde o profissional de educação é extremamente prejudicado porque você conta com esse trabalho para cobrir e não cobre uma brecha enorme de carência na rede e esse servidor que só recebe as horas efetivamente trabalhadas quando ele entra de férias quando tem o recesso isso não conta ele não recebe isso não vai para o décimo terceiro isso não computa como direitos trabalhistas então busca sempre uma estratégia de resolver e quase sempre essa estratégia recai sobre o profissional de educação que já está extremamente precarizado não é pouco o índice que a gente não viu aqui ser apresentado até o momento mas exonerações na rede os profissionais estão deixando a rede porque infelizmente os salários congelados como estão deixam de ser com a sobrecarga com dificuldade de material com tudo deixa de ser também uma profissão atrativa e com isso a gente vai precarizando cada vez mais a educação dentro do nosso estado além disso eu queria apontar que em 2021 a gente perdeu 30 mil profissionais nessa rede e nessa época nós tínhamos 87 mil hoje nós só temos 57 desses 57 nós temos 15 mil GLPs e nós já temos mais de 16 mil turmas aí com carência só 15 mil já está tentando cobrir imagina qual é a carência real se nessa carência já não conta o GLP e o contrato bom o GLP desde que ele foi implantado ele nunca teve menos de 12 mil contratos de GLP e esses dados que eu trago aqui foram dados oferecidos pela secretaria de educação e audiência que nós tivemos então são dados oficiais da CEDUC repassada em reunião com o sindicato então a situação é extremamente precária e além disso eu quero pontuar também que uma das estratégias para resolver a carência foi a redução da grade curricular em 2005 a gente tinha 30 tempos de horas aula por semana depois reduziu-se para 25 e com isso tenta-se suplir a carência na rede sempre estratégias construídas que dificilmente elas levam em conta a real qualidade da educação a gente não está pensando de fato na formação dos nossos jovens e toda vez e toda vez que essas políticas elas não caminham no sentido de cumprir essa carência de fato a gente caminha para ter cada vez mais jovens mal preparados jovens semi-formados e com isso a gente acaba formando sem querer o Estado acaba formando mão de obra para o tráfico organizado então quando a educação não cumpre a sua função ela prepara um exército de reserva para contravenção e eu quero saber se é este o papel do Estado antes de fechar eu só queria dizer que hoje não é falta de recursos é de política pública séria porque as escolas estão recebendo mais de 30 mil ecoescolas que são só 50 estão recebendo 30 mil materiais materiais sofisticadíssimos que estão indo para as escolas que não tem vigia para garantir a segurança desse material que a gente não tem funcionário para garantir essa segurança desse material e só para completar deputado só um minutinho só destacar o seguinte os funcionários que também tem uma carência enorme eles estão sendo substituídos por mães mães que vão para a escola sem preparo nenhum recebendo menos que o salário mínimo é precarização da precarização ou esse Estado investe numa política séria de educação ou nós estamos fadados a ter uma sociedade cada vez mais deficitária desculpa aí ter estourado o tempo só quero lembrar que tem a companheira Rosimar que se vocês puderem passar a palavra para ela em algum momento eu agradeço com certeza Lenita a sua fala fundamental pontuei o seu tempo justamente porque tem a Rosimar ainda vocês não sabem são que nem aqui no parlamento às vezes uma pessoa faz a fala completa mas tem que falar mais tem que compor todo mundo a diversidade do sindicato é que nem aqui vê se vai para um lugar vou falar só eu se o deputado Valdeck vai aceitar tem que falar cada um um pouquinho então agora eu gostaria de chamar a Rosimar para fazer uso da palavra Rosi pode abrir aí sua seu microfone e acho que deu problema aqui na transmissão Rosi você nos ouve sim voltou agora então tá estamos te ouvindo pode falar então primeiro fazer uma saudação aí a reunião é muito importante a gente está tocando nesse assunto porque historicamente gente isso é um o estado está em crise uma pior crise agora mas a crise da educação já vem de muito tempo e nós que estamos na rede há bastante tempo temos sofrido muito com essa questão recorrente de não chamamento de convocação de concurso e a questão é não adianta ter concurso se não tem chamada e tudo isso é precarização da educação e o sindicato não pode deixar de falar sobre isso por que não tem GLP por que tem vaga sobrando de GLP porque o valor da GLP é muito baixo não é atrativo então quando a gente fala de valorização profissional a gente tem que falar também em investimento em qualidade e não dá para ter qualidade na educação se não tem professor então é um absurdo que tantas turmas estejam sem professor é um absurdo que tanta gente esteja concluindo o ensino médio com vacância de professor em várias disciplinas durante todo o seu percurso isso é inadmissível e quando a gente vem aqui falar sobre qualidade um dos pilares da qualidade é a valorização dos profissionais de educação sem essa valorização sem o chamamento dos concursados sem um valor digno para a GLP nós não vamos conseguir sair dessa situação então é preciso que o governo se coloque realmente para resolver essa situação não adianta também a gente ficar só no discurso e não resolver na prática essas questões de vacância que não é de hoje é de muito tempo obrigado a todos obrigado Rose e a gente tem o compromisso de na sequência resolvendo esses problemas mais emergenciais fazer o debate sobre a GLP a gente agora vem nesse período de dois feriados e infelizmente hoje o professor está numa situação tão precária que o professor não pode mais nem comemorar que vai descansar porque agora ele descansa e perde dinheiro porque essa nova modalidade da GLP que o ex-secretário fez essa modificação ainda usurpou do professor que oferece GLP o direito ao descanso mas esse é um debate para outra audiência pública que nós vamos fazer porque isso é um absurdo inclusive fica a sugestão da atual gestão da secretaria rever esse dispositivo que ele é um dispositivo covarde com os professores eu gostaria então de chamar para fazer uso da palavra o CINDP Faietec tem algum representante do CINDP Faietec aqui na audiência online ou presencial não né então eu vou chamar para fazer uso da palavra o professor Amarildo Mikowski da direção da ADS Faietec bom dia Amarildo bem vindo aqui a nossa audiência obrigado primeiro claro elogiar essa iniciativa aqui porque ela é importante para nós saúdo então presidente da comissão deputado Valdeck todos os presentes nesse tema que está interessando a todos nós então eu sou Amarildo professor da Faietec de Petrópolis e membro da diretoria da ADS Faietec que é o sindicato do ensino superior da Faietec e é claro que já é creio que já é consenso entre nós que há uma carência enorme significativa de profissionais nas redes e particularmente dentro dessa ousadia que a Faietec teve de colocar um ensino de educação infantil até a pós-graduação a rede Faietec tem sua característica um pouco diferenciada até de outras redes e no caso do ensino superior há uma carência enorme porque as unidades elas são muito distantes uma da outra então temos situações assim que são quase dramáticas principalmente essas unidades mais afastadas como Três Rios Bom Jesus Pado Itaperuna que tiveram o último concurso para lá em 2004 de lá para cá não tivemos mais concursos mas mesmo também Petrópolis e Paracambi apresentam enorme carência de profissionais o colégio de aplicação do exército também tem sem falar isso de situações mais específicas por exemplo em Paracambi nós temos um aluno que é 100% deficiente visual e não tem nenhum mediador ele foi admitido matriculado então uma situação assim bastante complicada e esse concurso esse maior foi feito 2010 que valia até 2015 de lá para cá muitos profissionais se aposentaram muitos profissionais pediram exoneração passaram em outros concursos e ali aquela vaga ficou ociosa aquela vaga para concursado e a gente sabe eu creio também que já fiquei contente de ouvir isso que já se reconhece que o regime de recuperação fiscal não implica em proibir esse tipo ele proíbe o aumento da despesa mas não proíbe que essas despesas já correntes já efetivadas sejam repostas e então esse espaço poderia ser bem aproveitado então há essa proposta de se complementar essas vagas com o GLP mas no caso do ensino superior ele é muito muito mais difícil de ser preenchido os professores Valdeck e o Serafine que já são do ensino superior já conhecem muito bem o que é um ensino superior onde o grau de profundidade dentro das disciplinas tem que ser maior então você adaptar por exemplo no caso da Petrópolis que é tecnologia da informação e da comunicação você adaptar por exemplo um profissional que é especializado em redes tentar adaptá-lo para fazer computação gráfica para ele preencher a vaga e não correr o risco de ter que dar aula em outras unidades é uma coisa assim é como se fosse uma forçar a situação não resolve e prejudica sobretudo a formação desses profissionais que desejam uma uma formação de qualidade e ali às vezes tem um professor que tem um não tem um domínio tão bom uma área ser adaptado em outra que não resolve esse problema de ter um profissional adequado para aquela disciplina então se espera que essa situação do GLP não seja aplicada mas que o principal que é o concurso seja feito uma vez que há esse espaço e como já foi falado aqui o foco também tem que ser a qualidade de ensino o investimento feito no estudante quando você olha aquilo que a gente chama de brilho nos olhos aquele estudante lá que como ele tem por exemplo na FITES um setor de robótica agora abriram também um setor de inovação eles envolvidos com aquele estudo às vezes querem ficar direto na unidade eles querem se envolver com aquele projeto eles ficam ali absortos naquela realidade de entusiasmo de aprender entusiasmo de fazer as coisas e de repente isso tudo é colocado em questionamento porque o professor tem que ficar preocupado de não ser transferido para outra unidade tem que ficar preocupado em lutar contra uma carga horária excessiva tem professores lá que estão além da carga horária que seria de direito estabelecida para que estão colaborando com a unidade para que o aluno não fique sem aula mas isso é uma prática que a gente obviamente tem que evitar ao máximo concluindo por favor então só para concluir também a gente tem conversado com a direção da FITES tem tido um ótimo diálogo com eles espero falta só a gente conversar ainda com o José Wilson que a gente não teve a oportunidade ainda mas tem nos recebido tem entrado em contato com o sindicato recebido bem e espero que esse diálogo continue e que essa nossa situação de tentar superar essas dificuldades através dos mecanismos disponíveis seja realmente efetivado obrigado obrigado participação da da FITES sendo sempre muito importante aqui para a gente ter essa voz aí também dos servidores especialmente também o debate do ensino superior da FITES aliás que é um tema também que a gente quer trazer aqui para a audiência pública a gente recentemente vivenciou a incorporação da UESO pela UERJ ou seja estamos de alguma forma num processo de reorganização do ensino superior estadual no Rio de Janeiro e a gente vê que o papel da FITES do ensino superior da FITES é muito importante para pensar a democratização do acesso ao ensino superior mas também é tema para outra audiência eu gostaria de chamar agora para fazer uso da palavra representando a comissão de servidores da secretaria aprovados no concurso da secretaria de estado de educação Bruno César bom dia obrigado pela presença obrigado a todos os presentes aos deputados Flávio Valdeck pela ajuda a nossa classe bom primeiramente queria comentar que o estado ele começa já a ferir um artigo da LDB que é o artigo 4 inciso 9 onde os professores eles fazem parte desse insumo da educação e isso vai afetar de certa forma a falta deles vai afetar na diminuição de uma educação de qualidade então a gente sabe que a rede ela diminuiu substancialmente a rede de professores parece que caiu de 90 para 50 mil então sendo assim isso vai afetar em que você vai ter poucos professores na rede você vai ter que ter algum meio de suprir isso que o estado está fazendo com GLP e contrato que é uma extrema escravização do profissional inclusive já está lançando o contrato há alguns anos seguidos a gente teria que indagar a CEDU há quantos anos que ela está fazendo isso que a gente não consegue saber a falta desses profissionais vai atingir uma outra classe que são os inspetores e também tem falta de inspetores quando tem falta de inspetores esse menino ou essa menina eles ficam sem nenhuma supervisão e eles vão ter que ir embora para casa antes então no final das contas a gente vai influenciar numa maior formação desse indivíduo para a sociedade além de uma formação profissional lógico que é um indivíduo que pode futuramente estar contribuindo para uma melhoria da nossa sociedade ainda tem adicionalmente a questão da pandemia onde muitas famílias perderam suas rendas e não puderam garantir o ensino de fato privado para algumas crianças que a gente vê e isso pressionou ainda mais a rede pública e a rede pública ela arruma artifícios de tentar maquiar isso e não expor de forma clara qual é a sua deficiência e ela vai suprindo com os GLPs quando as GLPs não dão elas começam a abrir contrato temporário e no nosso caso por exemplo o que a Seduc deveria estar cumprindo era um terço de planejamento que ela não cumpre e aí isso também aumentaria a nossa carência a Seduc não está cumprindo a Seduc inclusive ela fere a lei da transparência com a falta de transparência a lei 125.027 de 18 de novembro de 2011 onde ela limita para a gente os dados da carência real então toda vez que nós solicitamos a carência real a Seduc muitas das vezes diz que não pode que não tem e aí nós ficamos na internet ou por forma pessoal e presencial tentando pegar esses dados e a gente não consegue então cadê a transparência do estado todos os nossos dados de concursados que já foram convocados eles sumiram do portal da Seduc então fica difícil a gente ter um ponto de partida para poder negociar alguma coisa sem um dado provado uma outra questão que eu queria indagar até a Patrícia a Seduc é que a comissão já esteve lá conversando com a Patrícia e a Patrícia essa convocação da Seduc que ela não quis revelar são 132 candidatos isso não tapa nem o buraco do dente da carência que a Seduc tem provavelmente a Seduc quando estivemos lá o próprio funcionário da Seduc que eu não vou dizer que é não vou expor a pessoa ele nos afirmou que o estado em si a educação é a única pasta que tem dinheiro para pagar e não contrata então a gente vê que está sendo uma má vontade política em cima da nossa problemática nós tentamos negociar com a Patrícia essa questão das 132 vagas e eles querem abrir um outro concurso com mais 300 vagas e ela simplesmente falou olha não tenho nada o que fazer infelizmente para ajudar vocês fomos eu e a outra membra da comissão que está aqui conosco a Grazi então ela falou não podemos fazer nada por vocês e em breve o concurso vai voltar a correr e vai terminar no próximo ano e nós vamos abrir outro concurso a Seduc só está fazendo isso agora porque nós fomos em cima da Seduc inclusive na terça-feira eu estive na defensoria pública e levei um ofício da doutora Samanta para questionar a Seduc sobre alguns temas que nós já tínhamos questionado e a Seduc não abre a caixa preta então esse é o grande problema uma outra questão para fazer isso a gente precisa de uma homologação por causa da lei nova que foi aprovada pelo governador a gente precisa que a lei vai dizer que o cadastro de reserva ainda pode ser aproveitado a gente precisa de uma homologação do concurso pessoal de 2013 porque na verdade houve uma uma problemática que quem passou dentro de um limite foi homologado mas quem ficou no cadastro de reserva não foi então a gente precisa resolver essa questão a gente tem que negociar subir para aumentar muito mais essas 132 vagas que eu acho isso é um processo do SEI que nós não temos acesso mas a gente consegue ver por fora e que a Seduc está fazendo desde novembro só que nós começamos a negociação por volta de janeiro e aí provavelmente esse processo foi parado por causa disso e a Seduc diz que é a Casa Civil e a Casa Civil diz que é a Seduc a PGE já tem o entendimento que o concurso está válido porque eu já fui na PGE falar com o Dr. Bruno Debiê e ele falou que os dois concursos estão válidos então assim a gente vê que está difícil de negociar com a Seduc eu já conversei com o secretário concluindo por favor eu já conversei com o secretário e não conseguiu um entendimento com ele então o que a gente precisa vou concluir deputado a gente precisa de repente de um cronograma ou de um TAC de cumprimento para a Seduc não adianta a Seduc falar toda hora não, eu vou fazer mas aí é a mesma coisa eu era aluno de doutorado aí eu chego para o meu orientador assim olha, eu vou defender o doutorado mas isso tem prazo então a gente tem uma cadeia toda que depende disso a Seduc dizer que vai fazer pode fazer daqui a 20 anos e de 20 anos para trás não fez é isso eu gostaria de agradecer a todos obrigado Bruno traz informações muito importantes aí nós vamos trabalhar para essas indefinições esse aparente jogo de empurra ser superado chama agora para fazer uso da palavra o representante da comissão de concursados da Faietec Cláudio Vasconcelos está online aí com a gente bom dia Cláudio bom dia deputado bom dia a todos os presentes eu queria só fazer algumas ponderações relativamente rápidas com relação ao concurso e a fala do vice-presidente da Faietec senhor José Wilson ele menciona que foram convocados os candidatos aprovados para suprir as 209 vagas do concurso de 2019 menciona agora uma convocação de mais 48 lá em 2019 quando foi feito o concurso já foi resultado de um acordo entre o Ministério Público e a Faietec que previa um primeiro concurso de 209 e um segundo de 48 então totalizando 257 vagas a gente sabe que essas 48 vagas migraram desse segundo concurso que não foi realizado para esse que foi realizado em 2019 que foi o que a gente fez então já havia uma previsão em 2019 de uma carência da Faietec de cerca de 257 funcionários entre professores e equipe de apoio de 2019 até hoje a gente tem como foi falado aqui por vários representantes a gente tem aposentadorias a gente tem exonerações a gente teve falecimentos então a carência é muito maior a gente acredita que seja muito maior do que do que essa 257 era carência em 19 a gente está em 2022 um fato que acrescenta e talvez comprove essa carência superior é que a gente vê que foi aberto agora um concurso para temporário em que já foram convocados e tomaram posse foram contratados 36 candidatos temporários e existem mais 194 em processo de contratação então nós temos hoje já contratados ou em via de serem contratados cerca de 230 pessoas para suprir uma carência da FITEC e em muitos casos a gente faz um levantamento são encargos que tem aprovados no concurso que estão no cadastro de reserva aguardando serem convocados então a gente acredita a gente tem quase certeza de que desses 230 convocados até o momento e é um concurso de temporários que tinha uma previsão de chamar mais de 500 pessoas mais de 500 candidatos a gente tem quase certeza de que há uma coincidência entre esses temporários que estão sendo contratados e vagas de carência real de carência efetiva a gente entende que candidato contratos temporários ou horas extras que na FITEC a gente chama de regime adicional de trabalho devem suprir apenas as carências temporárias carência efetiva deve ser suprida com aprovado em concurso que por mérito foi aprovado em concurso então a nossa reivindicação assim sendo bem claro é que bom a carência da FITEC hoje é bem maior do que essas 48 vagas anunciadas pelo vice-presidente e a gente deseja que para suprir carência efetiva seja carência real sejam convocados e contratados os aprovados no concurso contratado temporário contratos temporários sejam apenas para suprir carências temporárias basicamente esse nosso pleito lembrando que eu sou professor mas não estou falando aqui unicamente em favor dos professores aprovados no concurso da FITEC mas todos os concursados que envolve como disse o Bruno não é uma equipe de apoio muito forte que sem ela a instituição não funciona mas a gente luta por uma educação de qualidade e uma educação de qualidade se faz com funcionários públicos efetivos tanto professores quanto equipes de apoio eu queria que novamente agradecer o convite da comissão de educação ciência e tecnologia da LERJ especial ao deputado Flávio Serafini pelo convite para a gente participar e fico aqui à disposição para quem quiser fazer alguma coisa eu quero fazer uma pergunta uma informação acho que o presidente do representante da FITEC não passou talvez você tenha você sabe qual é a quantidade de profissionais em cadastro de reserva que tem nesse concurso não a gente não tem eu posso tentar fazer esse levantamento em torno daqueles dez vezes o número de aprovados mas isso não tenho fechado não mas é possível fazer depois eu vou ver que a FITEC talvez tenha que os representantes aqui da administração Cláudio Vasconcelos obrigado Cláudio pela presença eu que agradeço gostaria de chamar para fazer uso da palavra a professora Malvina Tutman representante do Fórum Estadual de Educação Boa tarde boa tarde ainda bom dia bom dia a todos e a todas muito obrigada deputado Flávio Serafini deputado Valdeck e colegas que me antecederam numa fala bastante crítica importante na defesa da educação pública de qualidade socialmente referenciada o que eu queria talvez acrescentar porque eu me somo a fala do CEP eu me somo a fala do Bruno do Cláudio de outros colegas que se manifestaram em defesa da contratação dos profissionais da educação tanto para a FAETEC quanto para a SEDUC e eu gostaria de colocar deputado Serafini a questão de que é uma pergunta como a Secretaria de Educação do Estado e como a FAETEC vem apresentando propostas pedagógicas como a questão da SEDUC do novo ensino médio se isso não vem acompanhado de um plano orçamentário e da contratação de profissionais da educação então se torna uma situação difícil de entender porque na verdade nós não estamos todos aqui e todas defendendo somente a contratação dos professores concursados é a contratação dos professores concursados possivelmente para um projeto de educação nós estamos outra vez deputado vou falar do plano estadual de educação que continua na mesma situação que me parece os professores também vai para casa civil volta para a secretaria de educação e não chega a alerje e eu outra vez reforço a necessidade de ocuparmos juntos secretaria de educação faetec alerje as representações sindicais enfim o fórum de educação e todas as outras representações as representações estudantis também para que juntos possamos resolver essa questão não é e me preocupa muito as propostas recentes que eu tenho tem chegado até todos nós não é do novo ensino médio sem professores e até uma proposta da da faetec que não sei se está em fase de concretização ou não mas que chegou esta proposta foi vinculada a essa proposta de transformar as escolas da faetec em escolas cívico militares pelo menos algumas em termos de projeto piloto estes são essas são as indicações os desejos da dos educadores dos profissionais que atuam na educação da população em geral para como é que financeiramente orçamentariamente nós vamos ter professores que deem conta desses dois pelo menos desses dois dessas duas propostas não que eu as defenda não eu não as defendo e um dos motivos que eu não defendo é justamente esse a falta de profissionais que tem que ser pensada a quantidade de profissionais tem que ser pensada em função do projeto político pedagógico que nós temos para o estado e tem que acompanhar o que foi determinado pelo plano estadual de educação sobre isso que eu queria falar e parabenizar os colegas e dizer que o fórum estadual de educação está junto com todos os demais representantes dos profissionais da educação e com a LERJ também no encaminhamento dessas dessas questões e conclamo assim como o deputado Valdeck e o deputado Serafim para que nós possamos estar juntos e juntas nestas definições muito obrigado deputado obrigado professora Malvina sempre contribuindo muito aqui com a nossa audiência gostaria de chamar para fazer uso da palavra a presidente da UPS Luciane Azevedo representando a presidência da UPS a professora Luciane Azevedo Luciane está online acho que não então chamar para fazer uso da palavra o Júlio Braz que é presidente da associação de pais e alunos do ISERJ a gente vai realizar uma audiência pública específica sobre o ISERJ para debater o conjunto dos problemas e do funcionamento mas a gente teve uma crise no ISERJ recentemente que está muito atravessada por esse problema da falta de profissionais que não é só a falta de professores apareceu em algumas falas e eu quero registrar e por isso a gente achou importante convidar essa representação para trazer aí esses problemas que estão sendo enfrentados no ISERJ Instituto Superior de Educação do Estado do Rio de Janeiro então com a palavra Júlio Braz Bom dia a todos primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui participando dessa audiência parabenizar os deputados pela iniciativa e fazer uma breve correção eu não sou presidente da associação mas sou aqui um representante desse movimento que instituiu essa associação de pais que está presente no ISERJ hoje lutando pela educação pública de qualidade eu vou começar a minha fala com uma pequena história porque assim eu me sinto bastante contemplado acho que o problema aqui está bem evidente então eu vou trazer aqui uma ilustração desse problema e como ele afeta o ISERJ que vale a pena dizer não é uma instituição qualquer faz parte da rede Faietec está associado portanto a ciência e tecnologia secretaria de ciência e tecnologia mas que é um patrimônio da educação brasileira primeira escola de formação de professores instituída ainda na época do império um grande trabalho também do Anísio Teixeira que fundou como instituto de educação transformou ele em instituto de educação e uma grande relevante importante participação também nesse processo após redemocratização na luta pela educação pública gratuita laica e de qualidade em 2019 eu sou pai de uma aluna do ISERJ de seis anos e eu vou falar aqui especialmente sobre um segmento que normalmente não é o segmento de foco da rede estadual mas a rede estadual tem o ISERJ e tem outras unidades também que trabalham o ensino infantil então educação infantil os anos iniciais do fundamental e os anos finais do fundamental e a rede o ISERJ tem tido problemas gravíssimos nessa fase nesses segmentos e vale lembrar que esse é o objetivo primeiro do ISERJ formar os professores dessas fases de educação alfabetização pré escola e tudo mais então assim não dá para entendendo o tamanho da rede vocês trouxeram aqui números impressionantes 50 mil turmos 16 mil turmos com problema de professores a gente tem esses problemas lá na nossa unidade então eu vou me permitir aqui contar essa rápida história a gente entrou na escola minha filha hoje tem 6 a gente entrou na creche foi sorteado e a primeira coisa que a gente precisa afirmar aqui é a honra que é ser sorteado num concurso público para ter o seu filho no ISERJ o sentimento que tomou a minha família é o sentimento que toma todas as famílias que são agraciadas com essa sorte com essa benção de poder participar de um projeto tão importante para a educação brasileira então em 2019 no início do ano sorteados minha filha foi com uniformezinho nomezinho na camisa toda arrumadinha lacinho no cabelo e a gente chegou no primeiro dia de aula marcado e deu com a cara na porta e a minha filha de 3 anos obviamente do jeito dela lá sentiu profundamente nós tínhamos todo um trabalho em casa para a escola nova aquela coisa toda mas ela foi frustrada foi frustrada porque a organização e aqui eu não quero culpar a ou b mas a organização da educação pública do ISERJ que é a ponta de lança no sistema foi incapaz de ligar para os pais e dizer que não ia ter professor para dar aula para as turmas porque a minha filha não pôde ter o seu primeiro dia de aula por conta de um problema que é o problema que a gente está tratando aqui que é a falta de professores para a creche do ISERJ ficamos esperando mais de um mês aproximadamente um mês e meio meados de março apenas foi reestabelecida a ordem lá com um contrato simplificado de emergência e contrataram-se então as professoras faltantes para dar aula na creche mas isso não é um problema que atinge só a creche atinge a educação infantil na escola e atinge também os anos iniciais três anos a vigência do contrato e em 2022 um problema que já estava anunciado em 2019 então bastava ter algum senso de gestão ele se repetiu esse ano e no dia 15 de fevereiro eu dei uma entrevista a uma grande emissora denunciando esse problema a gente foi chamado conseguimos articular uma reunião com o então presidente agora secretário de ciência e tecnologia o João Carrilho tivemos lá na Faetec com ele conversando aliás fico muito feliz que o senhor tenha essa essa história com a educação pública com tanto na sua formação quanto na sua vida profissional porque isso dá dimensão o senhor pode ter a dimensão perfeita da relevância do papel que o senhor ocupa hoje e aí chegamos lá e foi nos apresentado esse problema que a gente já sabia concluindo e naquele momento você desculpa deputado Flávio mas assim naquele momento ali nós fomos informados que estava se abrindo a chamada para o concurso simplificado então quer dizer esperou o problema acontecer para fazer essa história o que eu quero dizer isso é um problema sistêmico existem pais aí que estão levantando entre nós a questão de que a burocracia administrativa do estado precisa deixar essa bomba explodir para poder fazer a contratação nesses termos eu não sei se isso faz sentido mas assim fica o que a gente acaba escutando lá no ISERJ então ficamos em 2022 até o final de março com mais de 20 turmas sem aula nos anos iniciais na educação infantil e na creche alunos que depois de dois anos de pandemia estão com graves deficiências na sua aprendizagem são alunos em fase de alfabetização são alunos que não estão tendo nenhum tipo de acolhimento para piorar o ISERJ tem um projeto de excelência que é o projeto de bidocência nessa fase do ensino e esse projeto está sendo desmontado sistematicamente então a bidocência há alguns anos saiu dos anos iniciais do fundamental e nesse ano de 2022 com toda a crise que a gente está vivendo a escola tirou da educação infantil a bidocência e a gente tem turma de creche com uma professora para cuidar de alunos às vezes com dois anos de idade e ainda com processo de desfraude o que até a gente não sabe se fosse a lei municipal por exemplo estaria fora em desacordo com a lei a lei estadual não regula enfim tem uma série de questões envolvendo então a gente desculpa Flávio eu me estender um pouco a gente vem aqui com essa fala os problemas são gravíssimos a gente tem falta de psicólogos para a SOE inspetoria profissionais voltados para a inclusão profissionais de conservação merenda limpeza então a gente tem carência profissional de professores mas também de toda a rede de assistência e de educadores da escola e eu queria para encerrar agora definitivamente a minha fala chamar atenção para essa questão dos profissionais de inclusão então hoje a minha filha está no primeiro ano do ensino fundamental uma professora onde era para ter duas mas felizmente a gente agora no final de março conseguiu que começassem as aulas mas três alunos de inclusão dentro dessa sala então como que essa professora vai conseguir trabalhar em algum nível de inclusão com esse tipo de questão as soluções que estão chegando para a gente é pega o seu filho mais cedo da escola a creche funcionar em revezamento para diminuir a quantidade de alunos então o aluno vai ter aula na segunda e na terça outra metade da turma vai ter aula na quarta e na quinta esse tipo de proposta é o tipo de proposta que tem chegado a nossa comunidade então assim a gente faz mais uma vez a gente tem todo o orgulho de fazer parte de uma escola de uma tradição como essa a gente está disposto a luta junto com professores eu vejo aqui muitos professores aqui trazendo as suas questões e fazendo essa batalha sinto falta aqui deputado Flávio deputado Valdeck concluindo de pessoas que são gestoras que respondam pela gestão tem muito pouco gestor preocupado com esse problema que é o problema fundamental lembrando que segundo dados do Banco Mundial o Brasil está entre os piores países que remuneram seus professores e o estado do Rio de Janeiro entre os piores estados que remuneram seus professores no Brasil muito obrigado obrigado Júlio a gente está lutando inclusive para que o piso salarial dos professores seja respeitado aqui também na Secretaria de Estado de Educação falamos muito do GLP que hoje tem a hora aula inclusive precisando ser reajustada bom eu quero registrar aqui a presença dos alunos da ET Bacachau Gabriel Ibrahim e Igor Basto Dias de Almeida que estão aqui conosco bem vindos e bom agora vou passar a palavra vocês querem fazer uso da palavra então por favor Gabriel Igor eu deixei a Defensoria e o Ministério Público para serem as últimas falas dos convidados porque a gente vai ter que fazer alguns encaminhamentos que a gente entende que talvez tenha que envolver vocês então só peço desculpa e justifico o que deixei para o final porque talvez tem que estar envolvidos nos encaminhamentos está bem? então Gabriel Igor palavra com vocês tem um número na sala que está com o microfone aberto gostaria de pedir que fechasse por favor que o administrador feche então por favor Gabriel Igor bom dia bom dia eu sou Gabriel ebraim nós somos da ETE de Bacachá a Elber Vignoli Muniz eu sou secretário de política estudantil e o Igor é meu vice-presidente a gente veio peço desculpa pelo atraso a gente teve problemas na locomoção para chegar aqui mas fomos informados da pauta da audiência e acompanhando um pouco da fala da última fala a gente quer registrar também a carência que tem a nossa unidade em relação a profissionais e funcionários creio que para professores a nossa carência é menor estamos bem de professor na unidade porém de funcionários e servidores para monitoria especializados na área desportiva nós estamos em falta nós temos um bloco 2 que é como a gente chama lá na unidade que é uma área principalmente desportiva nós temos um sintético uma quadra na piscina que outra hora podia ser utilizado pelos alunos mas agora a nossa utilização é quase mínima porque não temos profissionais que façam a monitoria dos alunos no segundo bloco e que acompanhem o uso da quadra o uso do campo e o nosso principal problema é o uso da piscina a gente estuda em Sacorema que é uma cidade que faz muito calor por conta da praia e também do clima da região dos lagos e nós não podemos utilizar bem a piscina por conta do não tem um um cuidador de piscina não tem um não temos um profissional que cuide da piscina para nós e o nosso maior problema em relação a funcionários tem sido esse em relação a monitorias e alguns zelador que cuide do espaço e dos alunos enquanto eles estão em tempo vago e querem usar o espaço esportivo obrigado obrigado Gabriel Igor quer complementar? o microfone se for complementar falou tudo? então bom dia Igor obrigado pela objetividade também vieram participar foram objetivos é importante a gente tem reiterado isso a questão da carência não é só de professor é de todos os profissionais de educação e esse exemplo mostra como a falta de outros profissionais também limita a formação integral dos alunos porque a piscina claro tem a ver com calor mas tem a ver com desenvolvimento físico que faz parte das diretrizes e bases da educação brasileira também o desenvolvimento físico e o lazer e etc então fundamental bom a gente continua aqui com esse número aqui que está em aberto tem alguém aí que quer falar peço que se identifique por favor ah é a Sandra diretora do exerge bom dia Sandra você quer fazer uso da palavra te peço só objetividade que a gente vai partir aqui para os encaminhamentos bem-vinda e obrigado pela sua presença eu agradeço eu queria sim participar da audiência na perspectiva de relembrar a importância do concurso público para os professores da educação infantil e dos anos iniciais do colégio de aplicação do exerge nós tivemos esse nosso compromisso com o presidente João e tenho certeza que o atual presidente também o nosso colégio de aplicação precisa de uma solução estrutural para os professores da educação infantil e dos anos iniciais então eu solicitei a participação e tenho muito orgulho de representar o exerge e a FAETEC aqui e a minha fala é exclusivamente para isso solicitar que nós possamos juntos construir as condições para esse concurso para os professores da educação infantil e dos anos iniciais carreira professor 1 da rede FAETEC vai atender o exerge vai atender o exerge e são dois colégios de aplicação público de qualidade da rede FAETEC muito obrigada obrigado Sandra bom antes então de chamar agora a defensoria pública e o ministério público essas falas de estudantes de pais também de uma direção de unidade que está na gestão mas está na realidade da escola elas são importantes para nos ajudar aqui a guiar alguns elementos que para a gente são fundamentais dessa audiência eu conversando com os concursados anteriormente aqui no início da audiência eu colocava para eles que a luta deles é uma luta pelo direito à educação não é uma luta somente para que um servidor assuma um direito um servidor aprovado num concurso um potencial servidor assuma de fato o direito que conquistou através dessa prova é um direito pela educação a gente não tem dúvida que o que a gente está discutindo hoje aqui é que o direito à educação das nossas crianças adolescentes jovens e adultos no estado do Rio de Janeiro está sendo impactado pela falta de profissionais a gente está tendo a implementação de uma reforma do ensino médio que houve pouquíssimo debate na rede e que as escolas não tem orientador educacional não tem coordenador pedagógico a gente está vendo uma tensão nas escolas porque os alunos ficaram dois anos dentro de casa e as escolas não tem inspetor não tem profissionais de apoio para acolher esses alunos não dá para esperar uma crise de pânico coletiva como aconteceu em Recife para a gente ter o mínimo de condições de funcionamento nas escolas isso vale tanto na Faietec quanto na Seduc isso é algo que a gente entende que está desestruturando o direito à educação no estado do Rio de Janeiro repito os números apresentados pela Seduc de que hoje tem 16 mil turmas com alguma carência talvez um terço das nossas turmas estejam faltando uma ou mais disciplinas porque como tem essa questão que a Seduc chamou de turmas fictícias é provável que algumas turmas tenham carências acumuladas o que eu não sei se é mais grave afetar mais gente ou afetar de forma ainda mais impactante a formação desses estudantes isso é inadmissível e é desnecessário é um estado que hoje tem condições de pagar os seus servidores para dar aula então a gente precisa de uma solução e eu entendo que o regime de recuperação fiscal embora seja uma barreira para muitas ações para a reposição desse tipo de carência que a gente está tratando não é não é e não pode ser a gente tem que enfrentar porque legalmente não é pela lei a gente ficou o tempo todo do regime do primeiro regime podendo convocar as vacâncias e estamos agora nessa segunda fase que aliás nesse momento nem estamos no regime nem estamos então o governo poderia tomar as medidas obviamente dentro do princípio da razoabilidade que não poderia sofrer punição porque não está dentro do regime mas mesmo dentro do nova fase do regime tem a previsão de convocações e não dá para convocar menos não dá para sair nesse 192 quando a gente já tem no regime a previsão de contratar no mínimo 600 mas aí antes de passar para a defensoria e para o MP o que eu quero colocar de questão é acho que a gente tem uma interpretação pacificada do que é o regime porque pelo que eu entendo o próprio poder executivo tem essa interpretação que eu estou repassando aqui tenho conversado com a casa civil tenho conversado com a fazenda e essa interpretação de que é possível legalmente fazer as convocações tem sido partilhada inclusive em audiência pública lembro que a gente fez uma audiência pública recentemente com a presidente da Comissarf que é a comissão que acompanha o regime de recuperação fiscal aqui no estado do Rio de Janeiro onde essas posições foram colocadas então entendendo que embora o regime seja um limitador o que a gente está vendo são carências que ultrapassam demais as limitações que o regime nos impõe por outro lado a gente entende que as carências chegaram ao ponto que estão afetando gravemente o direito à educação então eu queria colocar e solicitar um esclarecimento da Defensoria do Ministério Público se há nesse momento alguma ação civil pública sendo movida no sentido de garantir o provimento desses cargos na sua plenitude na sua integralidade qual é o pé disso e como que isso se relaciona também com a questão do regime de recuperação fiscal porque se necessário for a gente precisa buscar uma decisão judicial que nos permita fazer essas convocações agora o que a gente não pode é nem ficar numa situação que parece um jogo de empurra e nem ficar com os estudantes tendo o seu direito à educação negado na sua plenitude por essa realidade que a gente tem vivenciado então eu chamo para fazer uso da palavra agora a representante da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro a Paola Gradim colocando essas questões adicionais que acho que a Defensoria e o Ministério Público vão poder conversar porque tem uma esfera de atuação que pode nos auxiliar a todos na busca de soluções bom dia Paola obrigado pela presença bom dia a todos e todas vocês conseguem me ouvir eu estou um pouquinho roca mas vou me esforçar para muito obrigada eu sou defensora pública atualmente eu estou na coordenação da CDDICA que é a coordenadoria de defesa dos direitos da criança e adolescente queria cumprimentar a todos aqui na figura dos deputados Cláudio Serafini e Valdai Carneiro dizer que essa audiência pública está sendo muito importante para a Defensoria Pública porque nós apesar de estarmos acompanhando essa questão há bastante tempo recebendo denúncias via nossa ouvidoria todas essas denúncias que nós recebemos de faltas profissionais nas escolas nós oficiamos cada escola especificamente para saber o que está acontecendo obtivemos algumas informações que nos preocuparam bastante principalmente no sentido algumas informações bastante desencontradas e enfim que nos preocuparam principalmente até mesmo chegamos a ouvir que seria possível a utilização de materiais da plataforma Aplix para complementação da aprendizagem nessas hipóteses de ausência de profissionais para o ensino presencial nós então em função dessas informações desencontradas de cada escola oficiamos ao secretário de educação do Rio de Janeiro Alexandre Vale e ao secretário da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro indagando o que estaria acontecendo quais os óbvios encontrados e também recomendando que o material da plataforma Aplix seja utilizado apenas para complementação de aprendizagem nos termos do artigo 32 da lei de diretrizes e bases já foi deliberado pelo retorno à presencialidade e a resolução 2 de 2021 do Conselho Nacional de Educação diz expressamente que essas atividades não presenciais só podem ser oferecidas para os estudantes de grupo de risco ou que testem positivo para a COVID achei importante colocar isso aqui porque nós obtivemos essa informação de que seria possível a utilização desse material então nós oficiamos e fizemos essa recomendação essa audiência pública está sendo muito importante porque nós tivemos muita dificuldade de obter informações junto a Seduc e a Casa Civil pelas informações que nos foram prestadas os ofícios foram respondidos nós conseguimos perceber que existe algum entrave na Casa Civil e a nosso ver não se justifica nós não conseguimos não nos foi informado qual o motivo desse entrave na Casa Civil imaginamos que seja sim alguma coisa relacionada a lei de recuperação fiscal ao que no nosso ver não se justifica não existe a excepcionalidade da contratação para os profissionais da Seduc nós observamos isso pela contratação que foi feita recentemente junto para o Degas teve inclusive parecer da Procuradoria Geral do Estado no sentido de que não há óbice a essa contratação nós tivemos também a manifestação a decisão do nosso ministro Luiz Roberto Barroso no sentido de que é sim possível não é válida a proibição de contratação e realização de novos concursos para preenchimento das vacâncias já que isso inviabilizaria a prestação do serviço público nos estados e municípios inclusive isso feriria a autonomia dos estados e municípios e principalmente se tratando do serviço público de educação a gente está tratando aqui de um direito fundamental e se tratando de crianças e adolescentes que são prioridade absoluta nós não vemos óbice inclusive como eu disse já tem inclusive parecer nesse sentido de que não há óbice pela lei de responsabilidade fiscal em relação à existência de ação civil pública não temos ainda na defensoria ação civil pública já ajuizada estamos trabalhando nisso colhendo dados fizemos recomendações mas não não temos ainda nenhuma ação civil pública nesse sentido não gostaria também de chamar atenção principalmente devido nesses dois anos de pandemia para a questão do cumprimento da lei 13.935 de 2019 que prevê que as redes públicas de educação básica contratarão serviços de psicologia e serviço social para atender as necessidades e prioridades definidas pelas políticas públicas de educação isso tem nos chamado bastante atenção também não temos observado o cumprimento dessa lei oficiamos a secretaria de ciência tecnologia e inovação do estado do rio de janeiro para obter informações acerca do cumprimento dessa lei isso não nos foi respondido até o momento e então estamos já preparando uma recomendação nesse sentido para encaminhar a FaiTec e a secretaria orientando acerca do cumprimento dessa lei que a gente também reputa de extrema importância principalmente pelo momento atual que estamos vivendo falei bastante rápido aqui principalmente por conta dessa voz rouca que eu estou tentando resumir mas nos colocamos à disposição para para enfim para o que for necessário a Defensoria com certeza não descarta a possibilidade de propositura de uma ação civil pública no momento ainda não temos avisada porque estamos colhendo dados e preparando né nos preparando ainda nesse sentido e enfim era isso que eu tinha para colocar coloco à disposição para outros esclarecimentos acho que tudo que foi colocado aqui na audiência pública foi muito importante eu reitero faço minhas as palavras anteriores a audiência foi muito rica vou aguardar aqui agora então os encaminhamentos colocando a Defensoria Pública à disposição muito obrigado Defensora Paola passo a palavra agora para a representante do Ministério Público do CAO Educação a doutora Fátima Lima estendendo as questões que a gente levantou antes da fala da Defensoria também ao Ministério Público se há ação tanto no sentido da garantia do direito à educação quanto no sentido também da garantia dos direitos dos concursados que foram aprovados e não foram convocados dessa reposição dos quadros bom dia e muito obrigado pela presença boa tarde já na verdade boa tarde a todos e todas eu esclareço que eu estou aqui em nome da doutora Renata Carbonel coordenadora do CAO Educação e sou doutora pelo ofício da educação e não no campo do direito quero inicialmente saudar o deputado Flávio Serafini Valtec Carneiro pela iniciativa de promover essa importante audiência pública cumprimentar os presentes que aqui estão da Defensoria Pública os representantes dos gabinetes dos mandatos do CEP das entidades que representam os profissionais de educação professores os gestores que estão presentes os representantes de comunidades escolares e estudantes esse importante debate ele deve levar a consequências que garantam o direito à educação e garantam aos profissionais de educação condições de trabalho isso é fundamental porque a gente sabe que o quadro que foi apresentado aqui vai redundar em ações que devem fazer com que o Estado melhore as condições de oferta da educação da permanência do estudante e de um melhor desempenho o direito à educação requer atenção ao acesso e quando o estudante não tem acesso a essas disciplinas a gente precisa ter atenção com relação àquilo que cabe ao Estado e o que foi apresentado aqui é um quadro que vai demandar um aprofundamento e eu digo isso porque nós temos deputado Flávio Serafini no Ministério Público e eu falo como gerente técnica do Cal Educação nós temos inquéritos civis em diversos municípios do Estado já apontando para os quadros de carências nas redes estadual e municipais e municipais também então no desenrolar da pandemia o que se esperava é que nós tivéssemos garantido para os estudantes o cumprimento da carga horária letiva não é e em condições melhores daquelas que vinham sendo garantidas e a gente sabe muito bem que o acesso à internet foi daquele jeito que não tem a ver com o que preconiza a legislação educacional está muito longe disso nós tivemos especialmente para aqueles estudantes que são os vulnerabilizados os que estão em territórios mais pobres os que precisam da escola aquela escola que foi anunciada como uma escola republicana que reduziria as desigualdades que esperariam dessa escola uma redução dessas desigualdades educacionais e a gente sabe que isso por conta também das investigações que o Cau Educação fez durante todo esse cenário que esse direito à educação não foi garantido como deveria e no desdobramento da pandemia o que se esperava é que tivesse sido feito um diagnóstico um diagnóstico das condições estruturais das escolas um diagnóstico do número de profissionais de educação dos docentes e a gente fala dos docentes lembrando também aqui dos mediadores porque foi tratado aqui da educação especial e a gente sabe que acaba ficando a EJA a educação especial como aqueles segmentos que são muitas vezes deixados para trás então o que a gente espera é que nós tenhamos desdobramentos porque me parece que os números foram apresentados são números que também me parece que a gente precisa se debruçar mais sobre eles tanto em relação a esse número macro que a Secretaria de Educação apresenta aqui né e pontuando né essa essa diferença entre as turmas foi apresentado pela pela Patrícia Soares pela Patrícia pela Patrícia Reis né com relação a essa quantidade de turmas que tem carência é importante a gente olhar para elas entendendo que essas quantidades já dizem respeito quando a gente olha desse núcleo comum né olha o núcleo comum mas olha para além do núcleo comum os itinerais normativos lembrar que isso tudo faz parte desse novo ensino médio que tem sido implementado então é contar que essas turmas elas fazem parte do diagnóstico olhar também para esse número que foi apresentado e aí olhando para a FAETEC que o preenchimento de 48 né vagas né com professores concursados se esse número ele de fato corresponde à necessidade atual para que a gente possa estar num momento em que temos que olhar para os anos da pandemia e avançar recuperando o que ficou para trás recuperando desempenho recuperando aprendizagem recuperando do ponto de vista das estruturas físicas das escolas avançar nas lacunas que existem hoje e que tem a ver com as desigualdades educacionais do estado que a gente observa nos 92 municípios fluminenses então dizer que o cal educação está à disposição a doutora renata ela não pôde estar presente mas ela está atenta desta audiência a gente vai elaborar um relatório já para que possamos traçar caminhos aí em que tenham convergência com a temática mas eu acho importante que algumas questões que foram apresentadas aqui pelo deputado Valdeque Carneiro pelo deputado Flávio Serafini para outros representantes que estão presentes como quais são os passos até chegar à Casa Civil se esses números correspondem à carícia atual e aí eu estou olhando para a FAETEC sobretudo pelo que o professor Cláudio Vasconcelos apresentou aqui e não deixar de olhar também para os profissionais de educação que estão ali como que são os funcionários administrativos e outros porque isso tem impacto muito direto na gestão das escolas a carência desses profissionais de educação a gente sabe que a gestão ela vai funcionar de forma muito mais precarizada porque as escolas são muito complexas do ponto de vista do número de alunos do ponto de vista da oferta da educação nos diversas modalidades de ensino e aí é preciso olhar também para os profissionais de educação entendo que no primeiro momento a gente olha para os docentes mas esse quadro que é o quadro dos profissionais funcionários administrativos os profissionais de apoio à educação especial e a outras modalidades de ensino e anos de escolaridade eles precisam ser observados enfim eu termino minha fala dizendo que o caos está à disposição reiterando que nós temos recebido enquete de serviço de diversas promotorias de justiça acenando já para esse quadro de carência nos municípios e a gente sabe que a rede estadual de ensino e aí olhando para a SEDUC ela vai ter que olhar para o regime de recuperação fiscal mas entendendo que ele não pode ser um obstáculo para que seja garantido direito à educação e a gente está falando do primeiro direito que é o acesso nós não estamos nem falando da permanência o acesso através de disciplinas básicas como matemática por exemplo aos estudantes que precisam da escola pública lembrando que a escola pública e aí falando do ensino médio é a que tem o maior volume de estudantes e o Rio de Janeiro ele tem um papel importante no cenário nacional para garantir a educação aos crianças e jovens estudantes dessa unidade da federação muito obrigada estamos à disposição doutora Renata ela está saudando a todos em meu nome e dizendo que o caos está à disposição deputado Flávio Serafini deputado Valdeque Carneiro e os gestores da CEDUC que estão presentes e demais entidades muito obrigado Fátima a gente considera que precisa avançar tanto com relação a defensoria quanto do MP no entendimento de que ou esses inquéritos conseguem nos levar à produção de um entendimento ou a nossa avaliação é que talvez seja o caso de abrir uma ação civil pública até para conseguir romper com algum possível impasse que esteja sendo colocado na interpretação desses limites que o regime de recuperação fiscal podem colocar para garantir o direito à educação então acho que esse diálogo é um diálogo que tem que permanecer pelas próximas semanas a gente já tem uma audiência pública marcada com a Faietec para o dia 12 que é um bom marco temporal para a gente fazer uma reavaliação do que foi possível andar daqui para lá vamos também agendar uma audiência com a Secretaria de Educação com um tema que seja abrangente que nos permita retomar essa agenda porque a gente entende que precisa sair daqui com isso colocado não dá para a gente ter um relato que a educação infantil está sendo desmontada no ISERJ que está também faltando professor que estão vendo cursos fecharem cito mais uma vez um exemplo concreto um curso de técnico de enfermagem que é uma área que tem sempre demanda que tem sempre mercado de trabalho por falta de profissional e no caso da Secretaria de Educação esse relato dramático da gente ter em média no mínimo cada aluno da rede perdendo uma disciplina isso é uma negação básica do direito à educação então a gente vai precisar ter esse acompanhamento permanente e eu entendo e eu quero reforçar isso para a Secretaria de Educação para a Faiatec antes de devolver a palavra que o entendimento ele não pode ser do mínimo do mínimo não pode ser os 192 que segundo aqui foi colocado pelo representante aqui dos concursados da Seduc o que aparentemente a Seduc estaria querendo convocar não pode ser 132 não pode ser o 132 não pode ser somente os 49 que é uma defasagem que em 2017 já era subdimensionada porque ela já era baseada num recorte de vacância que já era uma vacância um recorte questionado porque quando a Seduc traz para a gente 7.900 pelo menos foi o que eu entendi e acho que é o que 7.806 a Seduc não está falando da carência que tem no conjunto da rede ela está falando das carências desde que começou o regime acho que a Seduc vai até poder esclarecer isso então não são as carências são as vacâncias desde que se iniciou o regime que é uma coisa diferente muito mais limitada o que talvez fosse o referencial das convocações de fato e não das carências convocações só para manter o sistema funcionando com o mínimo de dignidade então o entendimento que a gente tem é que a gente precisa avançar nisso a gente quer fazer um esforço conjunto com a Faietec com a Secretaria de Educação para que haja uma definição em termos de governo em termos de legalidade a doutora Paola trouxe mais um elemento eu citei o antigo regime citei o novo regime mas não havia citado que além disso além de nos dois casos havia a possibilidade de convocação além da gente estar no limbo há uma liminar hoje do Supremo Tribunal Federal concedida pelo ministro Barroso que também reforça o entendimento de que é possível convocar para as vacâncias por um princípio muito básico de que os serviços públicos não podem ser interrompidos essa liminar ainda não teve seu mérito julgado essa ação ainda não teve seu mérito julgado mas já sinaliza um entendimento que tem se consolidado inclusive em várias outras decisões judiciais que a gente tem visto então só queria retomar esses aspectos para propor que a gente caminhe com esse entendimento antes de então repassar a palavra para a Seduc e para a Faietec passar a palavra para o deputado Valdeck também para fazer suas amarrações finais bem eu queria primeiro agradecer novamente a todas as manifestações aqui todos os coletivos entidades representações enfim mandar um beijo muito especial a minha amiga Fátima Lima que se pronunciou agora há pouco falando pelo Cauê Educação olha eu queria chamar atenção para dois ou três aspectos que me parecem relevantes no contexto mais geral desse debate porque nos anos 90 nos anos 90 foi-se consolidando uma ideia dentro de uma lógica de pensamento classificada como neoliberal de que o Estado era um Estado Pedro muito muito robusto e era preciso enxugar o Estado era preciso diminuir o tamanho do Estado para que ele pudesse aí sim esse é o ponto que eu quero ressaltar eu discordo frontalmente dessa tese mas o ponto que eu quero ressaltar é que era preciso enxugar emagrecer reduzir o tamanho do Estado Flávio para que ele pudesse aí sim se dedicar às chamadas funções estratégicas e sempre entre elas aliás a primeira entre elas professor Zé Wilson que conhece bem também esse debate a primeira delas era a educação então olha o Estado está participando em áreas demais está se metendo em coisas que não deve se meter deixa que o mercado regula grande parte das relações sociais econômicas enfim para que o Estado possa se concentrar em funções que são essenciais e sempre na discriminação dessas funções Elenita aparecia em primeiro plano a educação o que a gente vê é que parece que a proposta agora é Estado nenhum porque na verdade nós estamos falando de um ano letivo 2022 que sucede dois anos letivos gravissimamente comprometidos nas redes públicas pelo Brasil inteiro aliás nas escolas de modo geral o Flávio falou sem exagero eu endosso a crise da pandemia é a maior crise da história do aparelho escolar brasileiro nunca em tempo algum por razão alguma as escolas foram tão afetadas no seu funcionamento cotidiano como no contexto da pandemia do novo coronavírus e o mínimo que se podia esperar é que na retomada integral maciça das atividades letivas presenciais que os sistemas de ensino as secretarias de educação os órgãos gestores das redes pudessem se apresentar a partir desse ano letivo 2022 em condições Flávio completas porque o que nós sabemos o que todos nós aqui sabemos o que todos nós aqui sabemos é que os efeitos os danos as sequelas deixadas pela pandemia na formação das nossas crianças adolescentes e jovens ainda vão se fazer sentir por algum tempo aliás eu acho inclusive que um dos grandes desafios das redes escolares nesse ano de 2022 no ano de 2023 é organizar por exemplo um robusto programa de reforço escolar por exemplo para começar a mitigar a atenuar a aplacar as perdas do processo de desenvolvimento do processo cognitivo enfim de construção do conhecimento nesses anos de 2020 e 2021 o que a gente percebe é que isso não aconteceu pelo menos no Rio de Janeiro isso não aconteceu as redes estão muito fragilizadas para garantir o funcionamento cotidiano normal das escolas e quando a decisão do ministro Barroso citada pela defensora agora há pouco faz menção a essa ideia óbvia de que é preciso garantir a prestação dos serviços no caso aqui nós estamos falando nós estamos falando da garantia da prestação dos serviços que por sua vez asseguram um direito fundamental que o que garante o direito que garante o acesso aos direitos fundamentais da população é a prestação dos serviços públicos não é um ambiente empresarial não é um mundo empresarial que garante direitos quem garante direitos é o Estado através dos serviços que ele presta então nesse sentido eu acho Flávio eu vou concluir que o instrumento da ação civil pública contrariamente ao que possa parecer a uma primeira leitura uma primeira impressão não é necessariamente para fustigar fustigar o alvo da ação pode ser até um instrumento para que esse alvo tenha decisões na esfera judicial que lhe permitam suplantar óbvias barreiras que estão colocadas nesse momento então eu acho que a gente deve caminhar nessa direção acho que a gente deve continuar dialogando no dia 12 a Faietec já está avisada mas será formalmente convidada no dia 12 faremos uma grande audiência pública sobre questões mais gerais da Faietec questões mais gerais da Faietec mas de qualquer maneira eu acho que esse é um instrumento que a gente não deve descartar porque pode ser útil a Faietec e útil a Seduc útil a Faietec e a Seduc diferentemente do que se possa pensar à primeira vista que é uma provocação ou uma maneira de fustigar repito a palavra os órgãos pode ser um instrumento que traga decisões e encaminhamentos na esfera judicial que ajude esses órgãos então assim eu queria fazer essa rapidíssima não tão rápida manifestação porque são números apavorantes no intervalo de tempo de 10 anos de 2011 a 2021 a rede estadual de educação perdeu 30 mil profissionais gente 30 mil profissionais a média de 3 mil por ano isso é muito sério então eu queria fazer essa manifestação aqui antes de devolver a palavra aqui aos órgãos públicos principais dessa audiência Obrigado deputado Valdeck temos aí uma leitura comum a gente sabe naturalmente que a ação civil pública ser removida ou não compete aí a defensoria a UMP que tem essa competência mas a gente enquanto presidente das comissões que estamos conduzindo esse debate aqui na casa estamos também consolidando essa ideia em comum para nesse período que a gente vai ter agora das próximas semanas vendo as possibilidades de desdobramento e os possíveis entraves provocar esses órgãos para que eles também consolidem uma posição de que se eventuais ações podem contribuir com esse processo claro que a gente quer que não seja necessário isso que a gente consiga ter um entendimento comum entre os poderes especialmente no executivo de que é possível fazer essas convocações sanar essas carências mais drásticas e de forma a garantir um funcionamento minimamente adequado das nossas instituições de ensino que tenha como referência básica a garantia do direito à educação tem que ter todas as disciplinas não pode fechar curso não pode ficar aluno abandonado nos corredores porque não tem inspetor é o básico o que a gente quer é o básico é que as escolas funcionem com essas condições mínimas então passo a palavra para o senhor José Wilson vice-presidente educacional da FAETEC mais uma vez agradecendo a presença obrigado 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 deputado eu fiz algumas anotações aqui para para dar uma resposta e alguns questionamentos mas eu inicio a fala dizendo que eu acho que não tem ninguém aqui dentro deputado nem nos ouvindo de forma remota microfone esse microfone tenho que me acostumar com ele ainda dá para ver que ainda não me acostumei eu acho que não tem ninguém que que não entenda e que não deseje que as escolas tenham mais professores né e foi muito bem colocado aqui que não é só o direito daquele cidadão que passou em um concurso público assumir o seu cargo isso é importante sim eu sei muito bem o quanto isso é importante mas também é de que as nossas instituições sejam tenham em seus quadros pessoas qualificadas em quantidade suficiente para a gente prestar o serviço que a gente tem que fazer a nossa obrigação é nosso dever é quanto a fala por isso que eu perguntei o nome dele eu acho que é Cláudio Cláudio Vasconcelos do número 48 é verdade o número 48 não é suficiente esses números eles foram números para o concurso de 2019 logo eles foram aferidos antes de 2019 então esses números além deles estarem defrasados pelo próprio lapso temporal é isso a gente consegue prever por exemplo a aposentadoria que foram os números que eu que eu apresentei mas a gente não consegue prever falecimento e pessoas que pedem exoneração esses números da Seduc também me assustaram na grandeza eu não sei quais são os impactos quais são os motivos para isso vale um estudo mas essa carência da Seduc talvez esse ano se deva pelo fato de que a população procurou mais a Seduc e esse encolhimento que o senhor cita dos números de alunos na Faietec se deva por um fator a Faietec ela é muito dinâmica no que diz respeito a abertura e fechamento de turmas sobretudo na área que tem maior volume de alunos que é os cursos profissionalizantes então esses cursos abrem quando a gente tem disponibilidade principalmente de material humano para ofertar os cursos e eles encolhem quando a gente não tem essa abundância na hora de fazer a oferta a gente fez um estudo sim no ano passado a Faietec fez um estudo e solicitamos novas vagas para concursos públicos a Faietec não tem a dinâmica na hora de fazer um concurso público a gente não tem uma dinâmica o leque como bem falou o professor o leque de disciplinas carreiras que a gente tem dentro da rede é muito grande então a gente faz um concurso público para 257 vagas e na verdade são 257 vagas num leque muito grande de classificação de professores então quando o Cláudio perguntou o senhor perguntou ao Cláudio qual é a quantidade desses da lista de espera eu não consigo nem lhe falar agora tem a gente consegue levantar mas é difícil porque eu tenho o cargo que não tem mais ninguém nem para chamar então a Faietec carece a gente já pediu isso um novo concurso esse novo concurso para que a gente pelo menos de 3 em 3 anos faça um concurso que até 2030 a gente tem um estudo que vai precisar de um concurso de pelo menos 500 500 vagas por ano para a gente manter o que a gente oferece hoje e agradeço mais uma vez a todos a oportunidade e a paciência para um debutante aqui pela primeira vez Obrigado Zé Wilson então a gente tem aí esse encontro já marcado no dia 12 vamos convidar o presidente Iranildo para que possa também estar aqui conosco e a gente entende que hoje esse é um dos temas centrais da Faietec que é conseguir prover essas convocações não só essas 49 mas um leque mais amplo para garantir que tenha condições de funcionamento e não não viva um processo de redimensionamento para baixo que pelos números que vocês nos trouxeram se a gente não consegue começar a reverter isso logo vai ser muito dramático a carência que vocês vão enfrentar então a gente vai ter esse encontro para que a gente consiga avançar convocar um quantitativo maior passo a palavra agora também para os representantes da Secretaria de Estado de Educação o Leonardo Moraes e a Patrícia a gente agradece a participação de todos eu acho que é importante a gente esclarecer alguns pontos aqui que foram levantados vou passar a palavra para a Patrícia que fez um resumo aqui para sintetizar um pouco acabar repetindo muitos assuntos então a Patrícia vai falar um pouco agora eu queria iniciar esclarecendo em relação as questões colocadas pelo direito da Patrícia aqui em relação ao GLP deputado a GLP a CEDU só desconta no período de férias e de recesso a CEDU não desconta nos feriados não desconta em conta com o conto aplicativo ela é paga integralmente e em relação a questão do valor ele já foi reajustado para o pagamento de abril que sai agora no início de maio retroativo a março e nós abrimos uma demanda para a área de sistemas da Casa Civil que nós temos uma pendência de 1.306 GLPs que teriam direito a essa retroatividade de reajuste de valor desde o vereiro então isso aqui em relação a GLP só esclarecendo vai ser reajustado com qual referência desculpa foi reajustado para o mês de abril que vai ser pago agora no início de maio retroativo a março e teve um residual de 1.306 servidores que nós tivemos que abrir uma demanda porque fariam jus a esse reajuste com validade a vontade de fevereiro e aí nós estamos aguardando a liberação disso para poder fazer o pagamento os demais foram todos reajustados o pagamento de abril que sai em maio retroativo a março ótimo eu ouvi a fala do Bruno e fiquei surpresa porque eu não me lembro de ter atendido a comissão de concursados eu atendi a dois concursados que vieram tratar questões individuais para saber de suas situações individuais mas me coloco à disposição para atender para falar sobre os dados para mostrar os dados para disponibilizar a nota técnica que nós preparamos que está seguindo agora como o Leonardo colocou seguindo para a casa civil a partir da conversa que nós tivemos na última terça-feira pré-carnaval com a Liliane da Comissar então essa nota técnica inclusive que traz os números traz os dados de concurso de 2013 e 14 quantidades de aprovados de convocados de nomeados e do cadastro de reservas eu não vou falar os números aqui disciplina disciplina porque é um mapa enorme mas nós temos do concurso de 2013 2.171 ainda no cadastro de reserva e do concurso de 2014 9.905 candidatos no cadastro de reserva essa lei Patrícia pode repetir por gentileza repito sim números grandes números eu não estou separando por disciplina sim 2013 nós temos do cadastro reserva 2.171 candidatos e do concurso de 2014 9.905 obrigado a CEDURC ela não tem a autonomia de convocar os candidatos sem autorização prévia da Casa Civil então realmente seguiu um processo com base no estudo feito anteriormente para a Casa Civil em novembro do ano passado com 132 vagas nós pedindo autorização para a convocação de 132 candidatos nós nos baseamos no estudo feito anteriormente e esse processo ficou na Casa Civil aguardando autorização e agora com essa sinalização positiva nessa conversa que tivemos com Liliane na última terça-feira nós optamos por apresentar nessa nota técnica o total da nossa vacância e aí deputado quando eu falei em carência vacância é o que a gente considera como carência real e é para a gente a mesma coisa de vacância que é aquela que decorre do afastamento definitivo do servidor por aposentadoria exoneração demissão ou falecimento então nós optamos por colocar nessa nota técnica a totalidade da vacância surgida de 9 de setembro de 2017 para cá e é dentro do período do regime de recuperação fiscal então essa vacância aqui é de 7.806 e está seguindo nessa nota técnica nós não sabemos ainda se nós teremos autorização para a convocação dessa totalidade da SEDUC espera que sim porque para a SEDUC também é importante trabalhar com os servidores de cartas de produtos efetivos por uma série de aspectos especialmente porque nós também somos servidores de Estado e nos preocupa também muito a questão da previdência estadual então o fortalecimento da nossa previdência é uma coisa que nos preocupa também além da questão de que você assegura aquele professor garante aquele professor atuando com aluno em sala de aula e aí tem uma série de desdobramentos como o deputado Cláudio Serafim colocou nós temos funções nas escolas que de acordo com a lei de 16 fatores elas são privativas da carreira do magistério então à medida que eu tenho a carência de professores em sala de aula me dificulta disponibilizar professores para determinadas funções como orientador educacional de coordenador pedagógico então isso tudo inclusive todos esses argumentos estão seguindo na nota técnica que a secretaria preparou para começar em relação ao concurso que foi anunciado no concurso para 300 vagas Bruno esse concurso a exemplo do que foi falado agora com o vice-presidente da Paipec é para vagas onde nós não temos mais para determinadas disciplinas em alguns municípios candidatos no cadastro reserva então é uma prática dentro do estado a gente já antecipa aquele concurso quando a gente já sabe que naquele município para aquela disciplina a gente já não tem mais cadastro reserva então a gente não pode esperar esgotar um concurso sabendo que para aquela localidade aquela disciplina eu não tenho mais candidato então esse concurso para os 300 ele tem o objetivo de suprir lacunas onde eu não tenho candidato mais aprovado nos concursos anteriores e em relação a algumas funções de suporte às atividades da escola nós temos também um processo onde nós estamos solicitando e conduzindo a Casa Civil para pedir autorização para a convocação de 910 inspetores de alunos também do concurso de 2013 e a exemplo do magistério o concurso também foi sobreestado em razão do regime de reparação fiscal segue o mesmo processo segue sim segue o mesmo o mesmo procedimento a gente fez esse esse levantamento e está pedindo a convocação de 910 candidatos aprovados desse concurso que ainda está vigente Patrícia desculpe você 910 inspetores de alunos foram solicitados de concursos de 2013 de concursos de 2013 ok vocês pediram a Casa Civil a contratação dos professores qual foi o total que vocês pediram? da vacância isso em cima da vacância 7806 é o que está seguindo na nota técnica entendi e esse foi o pedido de contratação a Casa Civil de convocação a Casa Civil dessa nota técnica que nós estamos encaminhando até amanhã ah entendi esse número ele é referente só a professores ou é de profissionais de educação? não esse perdão esse número é em relação a professores entendi professores é a vacância das aposentadorias e exonerações demissões e falecimentos no cargo de professor então só para entender para ficar bem claro esses inspetores 910 do concurso de 2013 a SEDUC já solicitou a convocação deles à Casa Civil é isso? esse está na mesma preparação de um processo nós estamos dando seguimento a ele à Casa Civil ah entendi para autorização entendi o levantamento está pronto a nossa técnica está pronta e nós estamos solicitando o quadro de vacância está pronto nós estamos solicitando a convocação desses 910 e no mesmo processo também solicitando os 7800 é um processo apartado um é processo de professor e o outro é um processo de instrutor tá certo então no outro processo solicitando os 7806 é isso? isso esse processo de professores ele vai seguir no mesmo SEI daquelas 132 vagas que nós já tínhamos encaminhado à Casa Civil em novembro foi com base de um levantamento feito anteriormente pela gestão anterior então ele vai seguir no mesmo SEI com essa nota técnica demonstrando a situação atual da Secretaria de Educação a necessidade atual da SEDUC Ok Obrigado Patrícia Subsecretário Leonardo quer complementar alguma coisa? Eu entendo a gente tem procurado aqui estar aberto ao diálogo com todos os todos os entes todos nós todos os representantes classistas boa parte das pessoas que tiveram aí já teve um contato direto é um pausa estranhada algumas falas com relação ao distanciamento pelo contrário a gente tem casas de portas abertas e qualquer dificuldade pacífica a gente está no lado pode ser direto até a exigência na Secretaria diretamente a gente vai estar atendendo com relação aos processos construídos da Casa Civil eu acho que é importante realmente se a comissão não tiver uma acompanhada está próxima também eu acho que é uma coisa importante na condição a gestão no controle desse empreendamento desses processos subsecretário sim desculpe interrompê-lo eu vi que a Patrícia saiu mas voltou para a sala na verdade ela nem chegou a sair Patrícia é uma dúvida que talvez você possa esclarecer que eu gosto de uma água pois é é preciso é preciso pois é mas eu eu fiquei com uma dúvida só para entender você me disse que são dois processos separados e no caso dos professores os 7.806 dessa carência real vão esse pedido vai junto com o pedido dos 132 nós vamos puxar o sei que está na Casa Civil nós vamos puxar o sei de volta para cá sim vamos anessar essa nota técnica e reconduzir a Casa Civil o que eu não entendi de fato é o seguinte por que que há essa discrepância tão grande havia um levantamento de demanda de 132 e agora de 7.806 não havia sido feito antes pela Seduc um estudo da carência real só para entender o processo conduzido em novembro ele já tinha um número trabalhado anteriormente na gestão do secretário anterior sim e eu acredito que tenha sido uma solicitação mais conservadora não sei aí eu também não estava aqui na superintendência na época mas a gente tinha sido em razão primeiro da interpretação em relação ao regime e segundo porque naquele momento como nós estávamos dentro da em meio à pandemia e o ensino estava remoto talvez tenham trabalhado em cima daquela carência que efetivamente não estava sendo atendida porque durante o ensino remoto a GLP ela acabou atendendo as situações onde por exemplo o professor residia no Rio de Janeiro e conseguia atender uma carência que a gente tinha dificuldade de atender lá na Noroeste do Unense vou dar um exemplo muito claro que é a disciplina de arte naquela região mas o professor de artes aqui no Rio de Janeiro conseguia atender remotamente o aluno da Noroeste do Unense então entendo eu analisando os números eu entendo que o que seguiu ali esse levantamento de 132 que nós já chegamos com ele já trabalhado ele tenha se baseado naquela carência efetivamente descoberta e não na vacância total porque esse número de 7.806 deputado ele não está descoberto eu tenho uma parte descoberta sim posso ter uma parte dela descoberta e uma parte que está de alguma forma sendo atendida ou por GLP em vaga real ou por contrato prazo determinado grossinamente falando se a carência de 16 mil turmas cada turma tem mais ou menos dois tempos 32 mil talvez a carência efetiva fosse ao redor real nesse momento ao redor de 2 mil porque daria para conviver todos esses tempos mais ou menos pelo que eu estou entendendo é isso mais ou menos isso então de 1900 mais ou menos o número que a gente tem vamos de 1900 então esse número que foi apresentado à época numa análise mais técnica a gente percebe que foi o que naquele momento tinha descoberto efetivamente sem atendimento e não a vacância a vacância é aquilo que efetivamente está sem um servidor efetivo decorre de afastamento definitivo e você não supriu com o procedimento efetivo daquele carro entendi obrigado patrícia obrigado subsecretário bom acho que um elemento importante e a gente está vivenciando isso agora é que a gente não pode deixar a água chegar no nariz para reagir ou seja a gente não pode trabalhar só com esse número do que está descoberto porque esse número evidentemente ele pode crescer a qualquer momento por uma necessidade de ampliação por um afastamento por um novo agravamento na pandemia que leve a novos afastamentos qualquer situação dessa o professor substituto o contrato temporário a GLP eles tem que ser usados de uma forma mais comedida realmente para sanar as carências temporárias se nesse momento a gente não vai conseguir retomar um padrão que em algum momento muito pequeno a gente conseguiu de que de fato contratos e GLP sejam somente complementares a gente tem que avançar o máximo que a gente puder nisso para nos dar uma margem de segurança para que a gente não viva falta de professores como a gente tem vivido hoje esse número das 16 mil 16 mil turmas com alguma carência que vocês nos trouxeram é um número que me entristece a palavra é triste Darcy que nesse ano completaria 100 anos ele falava que não queria estar do lado dos que os venceram porque ele lutou pela escola pública lutou por uma série de questões básicas para a gente enquanto sociedade garantir condições dignas de desenvolvimento para o conjunto da população e a gente ter esse número realmente é triste do que está acontecendo com a formação da nossa juventude então a gente vai agendar uma audiência pública com a Secretaria de Educação também na metade de maio para que a gente também tenha essa referência de que as coisas precisam caminhar e nesse meio tempo nós vamos nos reunir com a Casa Civil se for possível fazer uma reunião conjunta com a Secretaria de Educação e com a FAETEC é melhor porque a gente quer buscar um entendimento comum de algo que tenha razoabilidade que vamos ser sinceros aqui a gente vai bater muito no número de que tem 13 mil professores em cadastro e 7.900 carentes mas a gente sabe que é muito difícil que 7.900 sejam convocados nesse momento que a gente está vivenciando agora mas a gente também não pode trabalhar com um número de 132 ou de 300 ou de números que serão absolutamente insuficientes porque a gente já tem de situação mais do que emergencial que a gente iniciou um ano letivo é isso onde as escolas estão inseguras com falta de profissional onde alunos continuam sem sem ter aula e aí as vezes eu imagino que alguns gestores acham que a gente está sendo mal humorado quando nos trazem boas notícias mas é porque são boas notícias de problemas que não deveriam acontecer fico feliz de que a gente conseguiu ter a progressão dos professores sendo colocada em dia mas é difícil a gente aceitar que ela está atrasada o professor já ganha mal sem as progressões o salário ficaria ali no piso ou abaixo do piso não dá para sobreviver então as progressões que são a carreira precisam estar em dia porque esse profissional precisa estar recebendo o que ele merece então é igual quando a gente consegue 10% de aumento mas a inflação no período é 40% de defasagem é claro que a gente fica feliz conseguir os 10% mas eu não consigo sorrir tanto com essas notícias que são na verdade tentativas de colocar tudo em condições mínimas de funcionamento então eu acho que a gente hoje conseguiu um entendimento comum eu quero reiterar para a gestão da Faietec para a gestão da Secretaria de Educação a gente entende que é óbvio ninguém quer estar à frente da gestão com esses problemas mas então vamos pensar mecanismos de obviamente do lugar que está o parlamento do lugar que vocês estão na gestão trabalhar juntos para a gente avançar até quando vocês tiverem dificuldade daqui eu não posso mais avançar colocaram isso com clareza porque aí é um momento onde a Defensoria Pública Ministério Público e outros atores também podem entrar para que a gente sane essas deficiências aliás como o próprio executivo quando precisa acessar o Supremo para garantir que vai continuar sem o pagamento da dívida nos termos estabelecidos no regime tem que fazer quando chega o momento em que não é mais possível tem que acionar outros entes mas o que a gente não pode é naturalizar a barbárie que é a gente deixar nossas crianças adolescentes jovens e adultos sem ter um ciclo de formação completo especialmente nesse momento onde a gente enfrenta a maior crise da história da educação brasileira mas em qualquer momento para qualquer pessoa o acesso à educação é básico para garantir a vida plena então a gente sai daqui com essa agenda de monitoramento de acompanhamento para que a gente tenha a convocação desses concursados a reposição das carências e a garantia do direito à educação no estado do Rio de Janeiro obrigado a todas e todos está encerrada a nossa audiência pública e a nossa audiência pública a nossa audiência pública